dos Pinheiral, o que há de melhor em carne e embutidos, ótica popular, óculos e manutenção, em frente ao GESI Centro, OrtoMED, produtos ortopédicos e hospitalares, restaurante tradição, centro de Araranguá, Prefeitura de Araranguá, administração municipal, Eletromotores Fraga, rua Belmiro Nunes, quatrocentos e três em Mato Alto. Vem aí, a sétima, Agrimeleiro, uma mega estrutura montada com exposições, vila gastronômica, desfile de máquinas, shows regionais e nacionais, show com Amado Batista, Garotos de Ouro, Taça Aranha, Altair e Alexandre, Augusto e Rafael, entre outros, dos dias dezesseis a dezenove de maio, venha fazer parte dessa história, Meleiro te espera. No Angelone, todo dia é dia de economizar, quem faz conta faz feira no Angelone, porque lá todo dia é dia, quem economiza pra valer, passa no açougue do Angelone e não escolhe o dia. Alcatra com uma minha bovina montana, peça vácuo, vinte e nove e novento quilo. Cerveja Heineken, lata duzentos e sessenta e nove ml, três e oitenta e nove. Papel higiênico personal VIP, folha dupla, vinte metros, leve doze, pague onze cada, dez e noventa e nove. Vem conferir, só no Angelone, todo dia é dia de feira e açougue. O Departamento de Saúde de Maracajá convoca a população para ações de prevenção a dengue, evite acúmulo de inservíveis, não estoque pneus em áreas descobertas, não acumule água em lajes ou calhas, coloque areia nos vasos de planta, cubra bem tonéis e caixas d'água e seja receptivo a visita do agente de endemias. Onde o mosquito não se cria, a dengue não se espalha. Uma campanha da Administração Municipal de Maracajá e do Departamento de Saúde. Rádio Araranguá, noventa e cinco ponto cinco. Concorra a mais de meio milhão de reais em prêmios pra mudar de vida na trimaria do próximo domingo. Cumpre seu título agora mesmo e concorra a dez mil reais no primeiro prêmio, dez mil reais no segundo prêmio, dez mil reais no terceiro prêmio e quinhentos mil reais só no quarto prêmio, meio milhão de reais. Não acabou, são mais trinta chances de ganhar dois mil reais no subtergiro premiado. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda os projetos sociais respondidos da FCB, cedendo o direito de resgate. Realização cover capitalização. Todas as terças às sete da noite tem Flávio Filho Cast aqui na noventa e cinco ponto cinco. Eu sou Flávio Filho e estarei aqui com temas e convidados que nos motivam e inspiram. Espero pra esse papo. Motivação, inspiração, disciplina e empreendedorismo. Flávio Filho Cast. Produção e MUP Estúdio Criativo. Participe dos tridos em preparação a festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens em Araranguá. Dias cinco, seis e sete de abril. Comunidade Nossa Senhora Aparecida no bairro Uruçanguinha. Dia cinco de abril, dezenove horas. Carreata com a réplica de Nossa Senhora Mãe dos Homens, saindo da comunidade São Pedro do bairro Coloninha até a igreja Nossa Senhora Aparecida no bairro Uruçanguinha. Dezenove horas e trinta minutos, missa e ação social. Sábado, seis de abril, dezenove horas, transladação da imagem de Nossa Senhora Mãe dos Homens pelas ruas do bairro Uruçanguinha. Dezenove e trinta, missa, domingo, dia sete de abril, dez e trinta, missa solene e apresentação dos festeiros para dois mil e vinte e cinco. Patrocínio, Volvo de Cave, Randon, Engenho AM, DAF, Barigui Caminhões, Postos Rota, Cicobi Credesuca, Construtora Carlesse, SR Caminhões, Ambone Alimento, Destaque Logística e Transportes, Transportes Irmãos da Routi, Multicloro, Quevex Fórmulas Concentradas, Atual Veículos, Wesley Caminhões e Unesc. Ei pessoal, vamos ouvir o programa do meu papai? Todos os sábados das oito às onze horas da manhã aqui na Rádio Araranguá, programa Guilherme Santos, uma proposta diferente no ar. Venha nos ouvir. Oferecimento. Carlitos Pizzas Delivery, aberta de quarta-feira a domingo, das dezoito e trinta às vinte e duas horas. As melhores pizzas doces e salgadas, bem recheadas, chegando no conforto do seu lar. Nove, nove nove zero dois cinco cinco sete sete. Hum, é uma belícia. O forte atacadista tem tudo para sua casa e seu negócio. Confira. Leite UHT e talac, elegeu litro máximo de três caixas por cliente, dois e oitenta e sete. Filhazinho de frango sassã milar congelado, quilo treze e oitenta e nove. Arroz parboilizado Aladim cinco quilos tipo um, máximo de seis unidades por cliente, dezessete e noventa e cinco. Café três corações, quinhentos gramas a vácuo, tradicional doze e setenta e nove. Cerveja Amistel Lata, trezentos e cinquenta ml, dois e setenta e nove. Contra filé bovino, friponho resfriado, porcionado a vácuo, quilo vinte e sete e oitenta e nove. Hoje é sábado, dia F. Ofertas para começar o mês com economia e carrinho cheio. Forte atacadista, bom negócio todo dia. Se você sonha em trabalhar num lugar que vai abrir a sua mente, tecnológico, moderno e provocador, um lugar vivo, charmoso e excitante, que transforma um mundo ao mesmo tempo em que transforma você. Então, você pode até não saber, mas está querendo trabalhar no rádio ou na televisão. Por isso, pense diferente, pense rádio, pense TV. Uma campanha da Acaerte. Qualidade e atendimento, você pode confiar. Frigo Auto Center é o melhor lugar. Geometria, escapamentos, balanceamento e mecânica geral. O seu carro nas mãos certas. Frigo Auto Center é demais, oferecendo segurança com qualidade. Avenida 7 de setembro, oitocentos e um fone, 35241952, no bairro Cidade Alta, em Araranguá. Frigo Auto Center, oferecendo segurança com qualidade. Tranquilidade, contato com a natureza, paz de espírito, relacionamento com novos amigos. A plataforma de pesca entre mares, proporciona isto e muito mais. Um local familiar, perfeito para aliviar o estresse da vida moderna. Em Balneário Arroio do Silva, seja você também um sócio da plataforma de pesca entre mares. Maiores informações, 3526-0594. Panificador e Cafeteria Santa Clara, o seu pão de cada dia. Na avenida 7 de setembro, centro de Araranguá. Os pães mais deliciosos, com absoluta qualidade no preparo, atendimento diferenciado, confeitaria de dar água na boca, a tradição na venda das melhores tortas da cidade, com amplo e agradável espaço para saborear um delicioso café com os mais diversos lanches salgados e doces. Servimos também sucos naturais. Confira a qualidade inigualável da panificadora e cafeteria Santa Clara, o seu pão de cada dia. Na avenida 7 de setembro, centro de Araranguá, com estacionamento próprio e vigiado. Telefone para encomendas 3524-2999. A grama tá alta, é? O mato tá tomando conta do terreno? Precisa podar ou cortar árvore? Quanto tempo faz que não higieniza a caixa d'água? Que tal lavar o telhado, as calçadas e a fachada? Xiii, terminou a obra e precisa deixar tudo limpinho? Tá precisando de auxílio, né? Entre em contato com a equipe da Auxílio, solicite seu orçamento sem compromisso pelo telefone WhatsApp quatro oito nove nove meia vinte zero seis dezoito ou procure pelo auxílio nas redes sociais. Você está ouvindo Rádio Araranguá. Olá, aqui é o Marco Rocha da Emagrecentro Araranguá, a clínica de emagrecimento estética, que cuida de sua saúde, beleza e autoestima. Contamos com método quatro fases, que possibilita mudar o seu corpo em apenas cinco semanas. Trabalhamos com tratamentos faciais, corporais, extensão de cílios, limpeza de pele, botox e muitos outros procedimentos. Tudo isso à sua disposição na Avenida sete de setembro, número vinte e três dezessete, no centro de Araranguá. Mais informações, siga a gente nas redes sociais, arroba emagrecentro Araranguá. Mês de promoção na F3M Materiais de Construção. Piso cinquenta por cinquenta classe A a partir de vinte e noventa ao metro quadrado. Pisos das mais variadas marcas, modelos e formatos. Temos também aberturas de vários modelos e tamanhos, além de preço especial em telhas translúcidas para pergolados. Nos visite, faça um orçamento e confira essas e outras ofertas. F3M Materiais de Construção ou Lojão. Avenida sete de setembro, Vila São José, Araranguá. Telefone três cinco dois quatro zero quatro zero zero. Sábado e domingo tem seleção de economia nos sete supermercados da Vila São José e do Mato Alto. Confira as ofertas espetaculares deste final de semana. Bebida láctea veneza quinhentos e gramas três e setenta e sete a unidade. Coxa e sobrecoxa de frango congelado sete noventa e sete o quilo. Refrigerante Pepsi dois litros seis e quarenta e sete a unidade. Maionese Hellmanns quinhentos gramas sete e oitenta e sete a unidade. E nos dias cinco e seis de abril, sexta e sábado, nas duas unidades do Mato Alto e da Vila São José, tem festival da padaria nos sete supermercados. Sete supermercados, aberto de segunda a sábado das oito às vinte horas e sem fechar ao meio-dia e aos domingos das oito ao meio-dia. Tá sabendo da novidade? A loja Paitê está no centro de Balneário Arroio do Silva, na Avenida Santa Catarina, número sete cinco três, ao lado do monitoramento Silva. Venha conferir a nova loja, que está cheia de novidades pra você. Tudo em moda feminina, com uma infinidade de peças pra você escolher. Entre nas redes sociais e confira. Arroba loja underline Paitê. Telefone WhatsApp quatro oito nove nove meia trinta e oito dezesseis sete oito. Loja Paitê, em Balneário Arroio do Silva, o melhor da moda pra você. Rádio Araranguado, sintonia de verdade. Papai, vamos pedir uma pizza? Hum, boa ideia, filha. Mas tem que ser da Carlito pizza delivery. É verdade, né? As pizzas da Carlito são muito mais recheadas, muito mais saborosas e chegam sempre quentinhas aqui na nossa casa. E ainda tem piluito paquinhas. É verdade. Então vamos ligar pra Carlitos nove 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 zero dois cinco cinco sete sete. Teleentrega de quarta-feira a domingo, das dezoito e trinta às vinte e duas horas. Carlitos pizza delivery. Rádio Araranguá, noventa e cinco ponto cinco. O encontro das famílias. A partir de agora, músicas, entrevistas, informações e muitos prêmios. Programa Guilherme Santos. Muito bom dia pra vocês. Estamos chegando na sua manhã de sábado ao som de Durval e Davi. A resposta está no ar com mais uma edição do programa Guilherme Santos. Esta é a edição número mil quatrocentos e cinquenta e oito do programa que está no ar nas manhãs de sábado desde mil novecentos e noventa e seis. Exatamente no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e seis era um sábado e aqui na Rádio Araranguá estreiava o programa Itamar Flores e Guilherme Santos nas suas manhãs de sábado. Programa este que durou até dois mil e nove, quando infelizmente o Tio Ita nos deixou, partiu pra morada eterna e aí claro, depois disso passou a se chamar apenas programa Guilherme Santos e tá no ar esses anos todos levando pra você informação, alegria, descontração. Então hoje é um sábado comemorativo pra gente, é um sábado alusivo ao aniversário do programa, né? Desde mil novecentos noventa e seis nas manhãs de sábado no ar aqui na Rádio Araranguá já são mil quatrocentas e cinquenta e oito edições. A gente não falha sábado, a gente trabalha direto, seja feriado, seja não seja, aqui a gente quer é ser feliz, é levar aí a descontração, a informação, a proposta diferente no ar, a valorização da família, a luta contra as drogas pra você todas as manhãs de sábado. Então bom dia pra você que está conosco hoje comemorando aniversário aqui no programa e eu quero dar um bom dia especial a Ana Maria Cardoso Soares que já está conosco, ao Samuel Cardoso também, ao Marcos Biringer nos comandos técnicos da Rádio Araranguá Martin Steckert Martins, é isso? Seja muito bem-vindo à Rádio Araranguá, sucesso pra você aí nos comandos técnicos também, o professor seu aí é muito bom, viu? Segue o caminho dele, não só na técnica, mas também na personalidade que vai longe. Marcos Santos, bom dia Marcos Santos. Oi, mãe, mãe, pai, não. Oi, mãe, mãe, pai, pai, oi, é, é bestiante e parabéns. Muito bem. Laís Santos, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa, Laís Santos. Bom dia, pai, bom dia, gente, bom dia, vó. Muito bem. Nos corrala, está gripadaça hoje. A dona Cleia Santos está na central de atendimento aos ouvintes, esperando a sua ligação, o seu Carlinhos também está sempre conosco, a equipe está completíssima, aguardando você estar conosco durante toda esta manhã de sábado, durante todo o mês de abril, durante os próximos anos, pra que possamos fazer essa história ainda mais feliz, né? Pra que possamos comemorar muitos e muitos anos nas manhãs de sábado da Rádio Araranguá. Lembramos que se você ligar 35240137 ou se preferir mandar um WhatsApp pra gente no 98808-4667 ou ainda se tiver desejo aí de interagir conosco nas nossas redes sociais, o arroba Guilherme Santos Voz, estamos ao vivo na nossa live, no Facebook, também no YouTube e a gente também vai fazer algumas aparições aí no nosso Instagram durante essa manhã de sábado, então vale a pena você participar e interagir conosco e concorrer aos prêmios. Tem um presente em nome da Roda Livre Bikes, a cada pedalada aumenta a nossa história, empresa da família Roldão na rua Pedro João Pereira, no bairro Mato Alto, em Araranguá, em frente às lojas Mundo Lila e Roda Livre Motos. Tem um presente também em nome da Tati Helena Laços, a marca que está enfeitando as meninas de Araranguá e região, criados com muito amor e muito carinho por uma talentosa dupla, mãe e filha. São a escolha perfeita pra adicionar aquele toque especial de charme e estilo ao visual da sua princesa. Conheça a Tati Helena Laços, siga a Tati Helena Laços no Facebook e também no Instagram, é arroba Tati Helena Laços, tudo junto e sem cedilha e descubra a coleção encantadora que elas têm lá à sua espera ou entre em contato pelo telefone nove 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 oito meia nove cinco quatro sete Tati Helena Laços, acessórios pra deixar a sua princesa ainda mais linda na rua Domingos José, número um meia dois no Lagoão. Tem também dois vales cafés no valor de quinze reais cada um em nome da panificadora e cafeteria Santa Clara, o seu pão de cada dia bem no centro aqui de Araranguá em frente ao Hotel Premier, telefone pra encomendas é o três cinco dois quatro dois nove 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 ou pelo WhatsApp no nove 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 zero cinco zero sete oito dois. E tem brincadeira do Gale da Galinha, seu Marcos Santos e dona Laís Santos, os nossos ouvintes vão ligar pra gente, três cinco dois quatro zero um três sete, mandar o WhatsApp nove oito oito zero oito quatro meia meia sete ou ainda mandar pelas redes sociais ali a interação no arroba Guilherme Santos Voz e dizer ó eu quero brincar na brincadeira do Gale da Galinha. Ana Maria Cardoso vai anotar sua participação ali, o seu desejo de participar. No final do programa ela vai sortear três ouvintes que na hora de receberem a ligação, na hora de atenderem o telefone muito bem senhoras e senhores estamos começando o programa de hoje e a gente sempre começa musicalmente falando né e hoje eu escolhi uma canção eh de um cara aqui da nossa terra na verdade não é aqui da nossa terra mas é de Santa Catarina e escolheu eleger o Araranguá pra viver um cara que deu muito orgulho já pra cidade de Araranguá e expressividade quando participou do ídolos quando participou do The Voice eh o Rubens Daniel um cara que quando ele chegou engraçado no primeiro final de semana que o Rubens Daniel chegou aqui na cidade de Araranguá eu tava completando dezoito anos tinha uma festa lá em casa na nossa garagem e o Rubens Daniel tava junto com o Paulo né o Paulo Batera nosso querido amigo Paulo Ferreira e ele foi né no meu aniversário o Paulo tinha sido convidado e o Rubens foi de penetra lá né foi junto lá e foi super bem recebido claro óbvio né e e ele tava chegando naquele final de semana em Araranguá tu vê eu tinha dezoito anos hoje tô com trinta e nove fazendo quarenta anos e o Rubens tá aqui com a gente morando em Araranguá e e e trazendo muito orgulho aqui pra nossa cidade e ele gravou uma música que fala sobre a lei do retorno e eu acho muito bacana essa canção principalmente porque ela traz uma reflexão é tudo volta é o que ele diz é o que ele afirma isso te assusta ou isso te conforta ou seja como você tá vivendo a sua vida o seu dia a dia se aquilo que você está fazendo é certeza que vai voltar pra você como diz a música do Rubens Daniel na lei do retorno que tudo volta voltar pra ti aquilo que tu faz pros outros te assusta te amedronta ou te conforta porque você está dando apenas o melhor dando apenas amor dando apenas aquilo que existe de melhor no seu coração e na sua vida pros outros que todos esses anos a frente da dos sábados de manhã aqui da Rádio Araranguá desde seis de abril de mil novecentos noventa e seis eh possam me dar apenas conforto que a lei do retorno possa me dar apenas conforto de ter levado a você alegria de ter levado a você carinho de ter levado a você boas vibrações e bons valores através da valorização da família da luta contra as drogas e de uma proposta diferente no ar um bom sábado pra você um bom mês de abril pra você um bom dois mil e vinte e quatro pra você e vamos ouvir Rubens Daniel cantar pra gente a lei do retorno e refletir informamos que pra você que nos ouve em Guilherme Santos Voz não é possível ouvir as músicas por causa dos direitos autorais na internet se você quiser ouvir a música somente em noventa e cinco ponto cinco FM pra você que nos ouve pelo facebook.com barra Guilherme Santos Voz ou pra você que nos acompanha pelo youtube.com barra Guilherme Santos Voz a gente informa que infelizmente não podemos rodar músicas aqui nas plataformas digitais devido claro aos direitos autorais mas convido a você pra continuar ligado ligada em noventa e cinco ponto cinco FM onde você consegue ouvir também a música ou aqui pela rede social já já a gente tá de volta com muito conteúdo bacana pra você durante toda esta manhã de sábado na rádio Araranguá muito obrigado pelo carinho da sua audiência por você estar conectado conosco através do seu celular do seu tablet do seu computador de onde você estiver nos dando a honra da sua audiência em Guilherme Santos Voz muito obrigado mesmo aproveita que você tá por aí e curte a nossa página no facebook ou segue a gente lá no instagram ou ainda inscreva-se no nosso canal no youtube tudo isso é Guilherme Santos Voz esteja nos seguindo nas redes sociais e acompanhando tudo que acontece no programa durante o programa das 8 às 11 horas todos os sábados de manhã e também durante toda semana com os cortes do programa com uma série de informações e bastidores que acontece pra você durante a semana informamos que pra você que nos ouve em Guilherme Santos Voz não é possível ouvir as músicas por causa dos direitos autorais na internet se você quiser ouvir a música somente em noventa e cinco ponto cinco FM pra você que nos ouve pelo facebook.com barra Guilherme Santos Voz ou pra você que nos acompanha pelo youtube.com barra Guilherme Santos Voz a gente informa que infelizmente não podemos rodar músicas aqui nas plataformas digitais devido claro aos direitos autorais mas convido a voce sabe qual é o melhor lugar pra fazer a sua festa é na anima feste os melhores monitores muitos brinquedos e diversão garantida mande o whatsapp para o número 48 9 9 9 4 9 5 3 7 7 fala com a patrícia ou com alexandre a sua festa vai ficar perfeita sem falar que tem o melhor espaço de festa ali na colônia as minhas festas sempre estão lá faça o seu agendamento contabilidade é de silveira contabilizando e assessorando sua empresa com disponibilidade e agilidade contabilidade é de silveira na galeria brasil ao lado do fórum telefone três cinco dois dois zero zero trinta e quatro venha conhecer a mais nova loja especializada em moda feminina atende mulheres do pé ao plus size e coloração pessoal onde você descobre as suas melhores cores a loja estará recheada com uma coleção especial de verão loja mundo lila na rua pedro joão pereira mil cento e três mato alto em araranguá em frente a roda livre bicicletas loja mundo lila espera por você venha fazer parte desse novo capítulo da nossa história Atenção criançada Atenção criançada cutuca todo mundo e se liga do que eu vou contar a casa da criança de araranguá tem tudo o que existe de melhor modo infantil do enxoval tamanho 18 calçados roupas e acessórios na rua virgulino de queiroz no centro de araranguá telefone três cinco dois dois zero sete cinco oito vem pra casa da criança vai vai rádio araranguá sintonia de verdade a farmácia minerva de manipulação está há mais de sessenta anos trabalhando em benefício na sua saúde sempre no mesmo local no calçadão de araranguá em frente aos correios tradição confiança seriedade e profissionais gabaritados oferecem o que existe de mais moderno em farmácia de manipulação venha conferir a qualidade da farmácia minerva de manipulação fone três cinco dois quatro zero 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 dois a loja folhas e grãos tem cestas personalizadas para todas as pessoas você dá o perfil da pessoa ser presenteada e as profissionais da folhas e grãos montam uma cesta para você além disso na loja folhas e grãos você encontra toda a linha granel integral cereais ervas medicinais linhas para academia e os produtos do cardápio que o seu nutricionista monta para você confira a qualidade da loja folhas e grãos no travessia shop calçadão de araranguá pônei três cinco dois quatro sete um zero zero preço acessível e mais qualidade para você quando buscamos uma prestação de serviços idealizamos a contratação de um profissional honesto competente e íntegro os irmãos marcos e luis fernando tem todos estes predicados e muito mais e muitos anos de experiência no serviço especializado em todas as linhas de veículos nacionais importados abs airbag vidros travas elétricas e toda eletrônica embarcada marquinha injeção eletrônica o antônio manuel paulino trezentos e quinze cidade ao tararanguá telefone whatsapp três cinco dois dois trinta e três oito oito rádio araranguá setenta e cinco anos clube gigantinho é a sensação de araranguá todos os domingos tem a domingueira da melhor idade com início às quinze horas clube gigantinho sempre os melhores conjuntos para fazer a melhor e mais animada festa da região segurança reforçada estacionamento vigiado lanchonete de extrema qualidade venha se divertir no clube gigantinho no mato alto em araranguá papai vamos pedir uma pizza hum boa ideia filha mas tem que ser da carlito pizza delife é verdade né as pizzas da carlito são muito mais recheadas muito mais saborosas e chegam sempre quentinhas aqui na nossa casa e ainda tem piloto para crianças é verdade então vamos ligar para carlitos nove 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 zero dois cinco cinco sete sete tele entrega de quarta-feira domingo das dezoito e trinta às vinte e duas horas você está ouvindo programa guilherme santos bem estamos de volta aqui na programação da rádio araranguá neste dia seis de abril de dois mil e vinte e quatro vinte e oito anos no ar com o programa guilherme santos edição número mil quatrocentos e cinquenta e oito do programa na sua manhã de sábado até às onze horas da manhã lembrando que se você ligar três cinco dois quatro zero um três sete se mandar o seu whatsapp no nove oito 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 quatro meia sete ou interagir com a gente pelas nossas redes sociais o arroba guilherme santos voz no youtube no facebook que tem live também no instagram no tiktok enfim você estará automaticamente concorrendo aos prêmios de hoje tem um presente em nome da roda livre bikes um presente em nome da tati lena laços dois vales cafés no valor de quinze reais cada um em nome da panificador e cafeteria santa clara e as três galinhas na brincadeira do galo da galinha num oferecimento das casas do galo e da galinha que são a sua melhor opção pra comprar galos galinhas miúdos ovos tudo com a qualidade do frigorífico caveirá dos nossos amigos da família turate deixei o seu nome né bairro telefone avisa a gente que a gente pode ligar pra você na hora da brincadeira três ouvintes são sorteados recebe a ligação e não pode te dar uma galinha maravilha bom eh senhoras e senhores vamos colocar no ar agora a previsão do tempo que foi trazida ontem aqui na programação da Rádio Araranguá a gente edita ela pra que você fique sabendo o que acontece no tempo hoje e amanhã aqui na nossa região com a equipe da Clima Terra previsão do tempo bom dia como fica o tempo bom dia tempo bom dificilmente tem chuva talvez no finalzinho do dia noite e olha lá e muito agradável vento sul sudeste e leste mantém a tendência de tempo bom pela manhã no domingo e talvez alguma chuva tarde e noite e vento mais de nordeste é agradável também na segunda tem chuva e na terça e quarta mais a tarde poderemos ter a entrada de outra frente fria na quinta trazendo também um ar mais frio da Clima Terra Ronaldo Coutinho obrigado Coutinho pela sua participação e agora senhoras e senhores num oferecimento da plataforma de pesca entre mares que oferece aos associados e locadores a melhor infraestrutura de pesca um ambiente familiar e seguro para a a prática da pescaria mais informações entre em contato com o telefone e que também é o WhatsApp lá da plataforma de pesca entre mares o telefone é o três cinco dois meia zero cinco nove quatro é pra lá que a gente vai no quadro informações de pesca informações de pesca Marcelo Teio bom dia seja muito bem-vindo ao programa Bom dia Guilherme bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá hoje o dia amanheceu bem bonito né já tá aquele arzinho assim de mais frio né a gente espera que o frio traga bastante aí as papaterras pretas tão esperada pela gente aí hoje o dia tá bem bom bastante gente já pescando as informações que tem lá de cima é que tão saindo tá saindo uma papaterrinha boa então é quem tiver aí escutando quiser vir dar pescadinha e dar uma aproveitada aproveitar mesmo né colocar as tralhas de pesca coloca uma roupa um pouco mais pro frio né que hoje tá friozinho tem sol mas tá friozinho e aproveita aí a plataforma de pesca entre mares como é que foi a semana de pesca Marcelo e a perspectiva para esse final de semana em relação a pescaria ao peixe que tá saindo a isca que deve ser levada então Guilherme durante semana teve esse essa passagem dessa frente fria né onde atrapalhou um pouquinho o mar mas a água continuou boa mesmo assim ainda pegaram bastante peixe relativamente assim né quem veio sempre pegou e a gente espera que esse fim de semana melhore já que esse friozinho aí geralmente com frio né a água também dá uma esfriada onde pega um pouquinho mais de peixe então a gente espera que esse fim de semana aí já começou com esse arzinho frio espera que as papaterras apareçam aí e a turma comece a pegar um peixinho bom a isca geralmente que a turma tá pescando aí tem gente que tem minhoca viva né que tiraram minhoca aí nos últimos dias mas eu indico a partir de agora do frio a sarda e o camarão que são iscas melhores pra pegar aquela papaterra preta né muito bem então e tem aí na plataforma sarda camarão ou daí é bom levar de casa não hoje eu não tenho não tenho nem em camarão nem em sarda mas futuramente aí quando o inverno pegar mais forte como diz o outro a gente vai ter sim vai ter porque é a isca que pega peixe né daí a turma chega pra pescar não tem isca é complicado mas a gente vai ter sim muito bem Marcelo fica os microfones aqui da Rádio Araranguá pro teu recado em relação a plataforma de pesca entre mares pra nos atualizar e também pra trazer o teu abraço final então Guilherme o a plataforma né ela é aberta 24 horas quem quiser vir dar uma pescadinha a gente trabalha com locação 6 horas a gente cobra 30 reais e 12 horas 50 reais ah se você só quer vir dar um passeio na plataforma conhecer a plataforma sem dúvida nenhuma é um dos pontos turísticos aqui do do nosso sul e lembrando que plataforma de pesca só existe 5 no Brasil e a gente tem uma aqui no Balneário Arroio do Silvio então a gente tem que dar um pouquinho mais de valor pra isso que a gente tem aqui antes que ela antes que a gente perca ela como diz o outro né então se quiser dar uma passeadinha conhecer a plataforma 5 reais você paga pode ficar aí o tempo que você quiser admirando essa beleza daqui beleza um abraço a todos um abraço vai lá pro Paulo César tá em boa recuperação aí acompanha teu programa direto e torce com Deus um abraço até uma próxima 8 horas mais 24 minutos a gente vai ouvir música agora vai ouvir o sucesso né do trio Parada Dura eles que estarão amanhã aqui na cidade de Araranguá fechando aí a comemoração né dos 144 anos da cidade das avenidas vamos ouvir o sucesso telefone mudo informamos que pra você que nos ouve em Guilherme Santos Voz não é possível ouvir as músicas por causa dos direitos autorais na internet se você quiser ouvir a música somente em 95.5 FM pra você que nos ouve pelo facebook.com barra Guilherme Santos Voz ou pra você que nos acompanha pelo youtube.com barra Guilherme Santos Voz a gente informa que infelizmente não podemos rodar músicas aqui nas plataformas digitais devido claro aos direitos autorais mas convido a você pra continuar ligado, ligada em 95.5 FM onde você consegue ouvir também a música ou aqui pela rede social já já a gente tá de volta com muito conteúdo bacana pra você durante toda esta manhã de sábado na Rádio Araranguá muito obrigado pelo carinho da sua audiência por você estar conectado conosco através do seu celular do seu tablet do seu computador de onde você estiver nos dando a honra da sua audiência em Guilherme Santos Voz muito obrigado mesmo aproveita que você tá por aí e curte a nossa página no facebook ou segue a gente lá no instagram ou ainda inscreva-se no nosso canal no youtube tudo isso é Guilherme Santos A união de múltiplos tratamentos para um mesmo paciente é algo comum no consultório como exemplo temos situações onde faltam dentes em várias regiões principalmente mais para o fundo da boca e ainda possuem dentes numa situação não ideal na parte da frente para essas situações serão necessários procedimentos de implantes dentários com as respectivas coroas dentárias e confecção de coroas dentárias sobre dentes sem falar em que em alguns casos é necessário tratamento prévio com aparelhos dentários para corrigir posições dos dentes que ainda estão presentes essa situação faz parte da rotina de nosso consultório caso você ouvinte possui algum problema dentário ou perdeu dentes por algum motivo venha fazer uma consulta conosco nosso consultório fica na Avenida Coronel João Fernandes 700 Sala 4 Edifício Vitória Atenção mulheres de todas as idades as mais lindas lingeries com preço direto de fábrica vocês encontram na Íntima Brasil Lingerie na rua Anastácio João de Souza número 710 bairro Uruçanguinha em Araranguá telefone 3527-0895 peças para o dia a dia e para ocasiões especiais com a mais alta qualidade de confecção Íntima Brasil Lingerie venha conhecer as nossas coleções e surpreenda-se Você já pensou em fazer análise de coloração pessoal? Eu sou a personal stylist Cris Roldão e estou à sua disposição A coloração pessoal trata-se do método sazonal expandido onde você descobre as melhores cores que favorecem a sua beleza Entre em contrato pelo Instagram Cris Roldão Descubra suas melhores cores Acelera Colina Chevrolet Vem aí às ofertas imperdíveis Onyx Plus Desconto, potência e economia além da tecnologia do Wi-Fi nativo com parcelas de 990 e taxa zero em 36 vezes E Tracker com duas ofertas em uma e nota máxima em segurança está com preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 vezes Acesse colinachevrolet.com.br e garanta já o seu Acelera Colina Chevrolet Você está ouvindo Rádio Araranguá Aqui é o engenheiro Robson Claudino e quero te convidar para conhecer um pouco melhor o meu trabalho na Artefatos Somos uma empresa especializada em construções usando o Light Steel Frame As casas americanas, como conhecemos Uma metodologia construtiva que se baseia na utilização de perfis de aços calvanizado substituindo as tradicionais estruturas de concreto e alvenaria Essa técnica oferece uma série de benefícios Para mais informações acesse nossas redes sociais Instagram e Facebook arroba artefatos.steoframe ou chame no whats 489-9933-1082 Tudo que procura vai encontrar No e-commerce da Adelino Pode apostar O que eu quero, o que eu preciso Na palma da mão com a Adelino Online, digital Segurança e com ponto sem sair do quintal Online, vem na meca Facilidade, preço baixo, sem sair do lugar Vem para as lojas Adelino .com.br O Grêmio Fronteira Clube preparou um amplo calendário de eventos esportivos para 2024 Vem aí o primeiro circuito interno de beach tennis Primeiro circuito interno de futebol Campeonato Feminino de Voleibol de Praia Circuito interno de Pado Circuito de Tênis 2024 Torneio veterano de futebol sumiço E o torneio livre de futebol sumiço Além de etapas de canastra e sinuca O Grêmio Fronteira também estará presente Nas disputas de competições regionais E estaduais de natação E irá organizar os tradicionais campeonatos De futebol sumiço Nas categorias Sênior, Master e Livre Esportes para todas as cidades É no Grêmio Fronteira Clube Papai, vamos pedir uma pizza? Hum, boa ideia filha Mas tem que ser da Carlito Pizza Delivery É verdade né? As pizzas da Carlito são muito mais recheadas Muito mais saborosas E chegam sempre quentinhas aqui na nossa casa E ainda tem piluitos paquinhas É verdade Então vamos ligar para a Carlitos 9-9902-5577 Teleentrega de quarta-feira a domingo Das 18h30 às 22h Carlitos e pizza delivery Programa Guilherme Santos Lutando contra as drogas De volta aqui na programação da Rádio Araranguá Nesta manhã do dia 6 de abril de 2024 Dia de aniversário do programa Guilherme Santos Completando 28 anos de história Edição número 1458 No ar na sua manhã de sábado Lembrando que você pode ligar 3524-0137 Mandar o seu WhatsApp no 98808-4667 Ou interagir conosco pelas nossas redes sociais O arroba Guilherme Santos Voz E concorrer aos prêmios de hoje Tem brincadeira do Galo e da Galinha Para você que liga, participa, interage E diz para a gente que a gente pode ligar para você Corre o risco de receber a nossa ligação No final do programa E aí, na hora de atender o telefone, Marcos Santos E me tomou um galo ou uma galinha Então ganha aí uma galinha lá das casas do galo E da galinha que tem loja em Sombrio E também aqui no Caveirazinho Anexo ao frigorífico Caveirar Dos nossos amigos da família Turati Tem ovos, miúdos, galinhas, galos Tudo com muita qualidade para você Ainda tem dois Vales Cafés No valor de R$15,00 cada um Em nome da Panificadora e Cafeteria Santa Clara O seu pão de cada dia é bem no centro de Araranguá Tem também da Tati Helena Laços A marca que está enfeitando as meninas De Araranguá e região Siga, arroba Tati Helena Laços No Instagram e também no Facebook Ou entre em contato pelo WhatsApp No 999869547 Um presente E ainda da Roda Livre Bikes Um presente também Ligue, participe, interaja conosco E concorra aos prêmios de hoje Está na hora da gente colocar no ar O tradicionalíssimo quadro Dica de Saúde Que é trazido a gente todos os sábados Pelo nosso querido amigo Zé Silvano Lá da Zé Silvano Produtos Naturais Loja de Produtos Naturais Vamos então ao quadro Dica de Saúde Dicas de Saúde Zé Silvano Bom dia, seja bem-vindo Bom dia, bom dia Guilherme Bom dia aos ouvintes Estamos aí com a nossa Dica de Saúde de hoje Vamos falar sobre acne Espinhas, cravo Tormento dos adolescentes Logo pela manhã Aquela grande surpresa Acorda com aquela bolha vermelha no rosto Então espinhas e cravos São mais comuns na adolescência Porém adultos Podem também desenvolver Principalmente o sexo feminino Talvez pelos distúrbios hormonais Acne, espinha É uma doença dermatológica Então é uma doença de pele De predisposição genética Hormonal Emocional E alimentar As lesões Elas começam na puberdade Puberdade porque É quando o organismo Começa a produzir hormônios sexuais Atinge em média 80% dos jovens Não tem uma participação direta Mas alimentos gordurosos Podem influenciar também Tipo chocolate Frituras Cravos Eles são poros Entupidos de gordura A nossa pele Ela é recoberta De uma proteína Chamada de queratina Que tem a função de hidratar a pele Só que às vezes atrapalha Atrapalha o que? A saída da gordura Dos poros Surgindo assim Os cravos Que é a oxidação Da proteína Com o ar Com o oxigênio Produtos de beleza gordurosos Também pode causar Um mesmo distúrbio Então quanto maior Foi o poro Maior é aquele ponto preto Maior é o cravo Prevenção Evitar alimentos gordurosos Então cuide um pouco Da alimentação Evite fritura Gordura Amendoim Chocolate Chips Lave o rosto Pelo menos Umas duas vezes por dia Com sabonete Antibactericida O enxofre é muito bom Sabonete de enxofre Se for enxofre Com ácido salicílico Melhor ainda Evite o excesso de sol Use protetor solar Depende do protetor solar Oil free Oil free Seria livre de gordura Evite espremer espinhas Pois pode Infeccionar E o teu problema Ser maior ainda Além de deixar uma mancha na pele O tratamento Vai depender muito Do tipo de pele Da gravidade Das espinhas Que vai do primeiro Ao quinto grau É claro que o conhecimento De um dermatologista Seria o ideal Mas também tem muitas clínicas Especializadas Em limpeza de pele Que pode dar uma boa orientação Então como eu já falei O uso de sabonete específico O enxofre Ou enxofre com ácido salicílico Loção Tem loção Que faz esse trabalho Às vezes Há necessidade de uso De antibiótico Aí tu vai precisar De um médico Para te prescrever Tais produtos Então o importante É tu cuidar Da pele Procure um dermatologista Cuide da sua pele Lave bem Um abraço a todos Um bom final de semana E até a nossa próxima Dica de saúde Dica sobre construção civil No ar Dica sobre construção civil Sempre com a equipe Da Artefatos A arte moderna De morar bem A Artefatos É uma empresa Especializada em construções Usando light steel frame As casas americanas Como nós conhecemos Uma metodologia Construtiva Que se baseia Na utilização De perfis de aço Galvanizado Substituindo as tradicionais Estruturas de concreto E alvenaria Essa técnica Oferece uma maior Eficiência energética Uma série de benefícios Como a velocidade De construção A sustentabilidade ambiental A versatilidade Do design Para mais informações Acesse as redes sociais O Instagram E também o Facebook Da Artefatos É arroba Artefatos Ponto steel frame Artefatos É RH Artefatos Ou chame no ATS 999331082 Também pode visitar A empresa Na rua Girassol Número 385 No Jardim das Avenidas Um abraço Lá pra Daniela E também pro Robson Claudino Engenheiro Robson Claudino Que participa agora Conosco Bom dia Seja bem-vindo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vão nossos amigos Ouvintes E todo sábado Curtam o programa Guilherme Santos E acompanhem as nossas Informações E dicas de obras Bom dia a você Guilherme E a toda A produção do programa Vamos começar Lembrando que Artefatos É uma empresa De engenharia E construção Mas que não autua Só no steel frame Prestamos serviços Em construções De concreto Alfenaria Madeira Galpões Prémoldados E tudo mais E além disso Prestamos serviços De administração De obra também Você que está Construthando o INO, que tem uma construtora, ou mesmo um particular que está tocando obra, está com dificuldade em compra de materiais, contratação de pessoal, gestão de obra mesmo, também prestamos esse serviço. Além de assessoria e financiamento habitacional, que é através do qual você que sonha em ter sua casa própria, pode estar financiando a construção, ou até a construção e o terreno, um mesmo financiamento. Temos toda essa parte de engenharia que presta esse serviço com parceria com os correspondentes bancários, que é o Caixa Econômica Federal, onde você pode estar adquirindo esse financiamento e em seguida a gente está construindo essa obra para você, entregando a casa, sua tão sonhada casa, entregando na chave, a casa pronta, você não se incomoda com nada. Vamos pensar também que você que está querendo realizar esse sonho, a Artefatos, que é uma construtora prestando esse serviço para você, possibilita também a parte de reformar, fazer muros, calçados, fazer aquela parte externa, terminar a sua casa e ou criar aquele espaço de lazer, uma edícula no fundo do pátio ali, para uma churrasqueira, uma piscina. Também temos especialidades em construção de piscinas, essas áreas externas da casa também. E além disso, também prestando serviço de manutenções diversas, tanto para casas, como para empresas, condomínios. Parte elétrica, parte hidráulica, aquela pintura, restauração de fachadas, e outra parte muito importante para o comércio, que são as rampas e os banheiros, para portadores de necessidades, proporcionando assim um acesso com dignidade a essas pessoas com necessidades de deslocamento, com alguma limitação de deslocamento, que precisam adotar o nosso comércio e tal. Tudo isso a gente faz aqui na Artefatos, desde a elaboração de projetos, dentro das normas, até a execução de serviços, todos eles entregues com qualidade e segurança. Enfim, uma infinidade de serviços que prestamos com a qualidade e a garantia de uma empresa especializada com anos na construção civil. Eu, como engenheiro civil, já tenho mais de duas décadas de serviços como pedreiro, a parte de carpintaria, todos os serviços de obras, mas, então, a empresa tem, além da sua responsabilidade como empresa e tal, tem um profissional que conhece dos processos de construção. Então, você que está pensando ou está com necessidade de alguma obra, algum serviço, reforma e tal, entre em contato conosco, pode estar nos visitando aqui no Jardim das Avenidas, em nosso escritório, na Rua Girassol, número 385, ou nos chamar pelo WhatsApp, é o 489-9933-1082, ou nas mídias sociais, artefatos.stilframe, estaremos à inteira disposição. E deixando um forte abraço a todos, desejar um ótimo final de semana, uma abençoada e próspera semana que vem aí. Artefatos, a arte moderna de morar bem. Obrigado, Robson, pela sua participação, um grande abraço e um bom final de semana para você e até a próxima semana. É hora de música na programação da Rádio Araranguá e a gente vai ouvir agora o Alceu Valença, que abriu as comemorações do aniversário da Cidade das Avenidas, que vai cantar para a gente Girassol. Informamos que, para você que nos ouve em Guilherme Santos Voz, não é possível ouvir as músicas por causa dos direitos autorais na internet. Se você quiser ouvir a música, somente em 95.5 FM. Para você que nos ouve pelo facebook.com barra Guilherme Santos Voz ou para você que nos acompanha pelo youtube.com barra Guilherme Santos Voz, a gente informa que, infelizmente, não podemos rodar músicas aqui nas plataformas digitais devido, claro, aos direitos autorais. Mas, convido a você para continuar ligado, ligada, em 95.5 FM, onde você consegue ouvir também a música ou aqui pela rede social. Já já a gente está de volta com muito conteúdo bacana para você durante toda esta manhã de sábado na Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por você estar conectado conosco através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, de onde você estiver nos dando a honra da sua audiência em Guilherme Santos Voz. Muito obrigado mesmo. Aproveita que você está por aí e curte a nossa página no Facebook ou segue a gente lá no Instagram ou ainda inscreva-se no nosso canal no YouTube. Tudo isso é Guilherme Santos Voz. Esteja nos seguindo nas redes sociais e acompanhando tudo o que acontece no programa durante o programa das 8 às 11 horas todos os sábados de manhã e também durante toda a semana com os cortes do programa com uma série de informações e bastidores que acontecem para você durante a semana. Informamos que para você que nos ouve em Guilherme Santos Voz não é possível ouvir as músicas por causa dos direitos autorais na internet. Se você quiser ouvir a música somente em 95.5 FM. Para você que nos ouve pelo facebook.com barra Guilherme Santos Voz ou para você que nos acompanha pelo youtube.com barra Guilherme Santos Voz a gente informa que infelizmente não podemos rodar músicas aqui nas plataformas digitais devido, claro aos direitos autorais. Mas convido a você para continuar ligado ligada em 95.5 FM onde você consegue ouvir também a música ou aqui pela rede social já já a gente está de volta com muito conteúdo do BAC Santa Terezinha Funerária e Plano de Assistência Familiar dispõe de plano funerário cerimoniais honras fúnebres transmissão de funerais online laboratórios de tanatopraxia embalsamamento e restauração facial matriz em Araranguá com filiais em Arroio do Silva Maracajá Meleiro Morro Grande Turvo Timbé do Sul Jacinto Machado e Sombrio Santa Terezinha Funerária e Plano de Assistência Familiar Plantão 24 Horas Pones 35220814 ou 999556895 o respeito humano que sua família merece está precisando formatar limpar ou fazer uma manutenção no seu computador chame a GV Informática trabalhamos também com montagem manutenção e venda de computadores gamer formatação somente 60 reais chame no WhatsApp 996484260 nos siga nas redes sociais arroba gvinformatica.aru A Roda Livre traz um conceito diferenciado ao mercado de bicicletas loja ampla acolhedora com profissionais altamente treinados para oferecer o melhor atendimento além disso possui a melhor equipe de mecânicos chefiada pelo atleta Juarez Vieira o melhor do mundo das bikes está na Roda Livre faça uma visita na rua Pedro João Pereira no Mato Alto em Araranguá telefone 35243780 a cada pedalada aumenta a nossa história sabe onde tem tudo para o seu celular nas 7 capas e celulares acessórios celulares e eletrônicos e ainda conta com assistência técnica especializada para celulares 7 capas e celulares fica ao lado dos 7 supermercados no Mato Alto e na Vila São José telefone WhatsApp 48998299470 e anexo às lojas 7 capas de celulares tem ainda as 7 personalizados amor em forma de presentes você está ouvindo Rádio Araranguá estilo Life Estudio revela a beleza que existe em você localizada na avenida Getúlio Vargas esquina com a rua Iracilo Quina próximo ao Santo Réu uma equipe de profissionais altamente treinados ambiente climatizado espaço noivas utilização dos melhores produtos de beleza disponibilização das mais modernas técnicas conheça a qualidade seja você também uma cliente Estilo Life e revele a beleza que existe em você marque seu horário pelo telefone 3524 5510 ou acesse facebook.com barra Estilo Life Estúdio As Casas do Galo e da Galinha de Araranguá e Sombrio são lojas do frigorífico Caveirá tradição e sabor na sua mesa tem acesso aos melhores produtos congelados e resfriados, inteiros e picados facilitando a preparação para você dona de casa Casas do Galo e da Galinha em Araranguá anexo ao frigorífico Caveirá no bairro Caveirazinho e em Sombrio na Avenida Getúlio Vargas no bairro Nova Brasília ao lado do Bar do Noi a uma quadra do Mercado ABC Casas do Galo e da Galinha produtos de qualidade na sua mesa em Araranguá você encontra Roda Livre Motos um novo conceito em loja de motos homens e mulheres sentem-se à vontade para conferir uma infinidade de acessórios à venda capacetes, peças, roupas e muito mais além de poderem acompanhar o serviço mecânico que está sendo realizado o que você e a sua moto precisam está na Roda Livre Motos na rua Pedro João Pereira no Mato Alto, Araranguá telefone 996-61-3780 Rádio Araranguá Sintonia de Verdade Papai, vamos pedir uma pizza? Hum, boa ideia, filha Mas tem que ser da Carlito pizza delivery É verdade, né? As pizzas da Carlito são muito mais recheadas muito mais saborosas e chegam sempre quentinhas aqui na nossa casa E ainda tem piloto paquinhas É verdade Então vamos ligar para a Carlitos 9-9902-5577 Teleentrega de quarta-feira a domingo das 18h30 às 22h Carlitos e pizza delivery Programa Guilherme Santos Mais diversão no seu sábado De volta aqui na programação da Rádio Araranguá são oito horas mais quarenta e oito minutos acerte seu relógio conosco nesta manhã do dia seis de abril de dois mil e vinte e quatro edição número mil quatrocentos e cinquenta e oito do programa lembrando que você pode ligar três cinco dois quatro zero um três sete mandar o seu WhatsApp no nove oito oito zero oito quatro meia meia sete ou interagir conosco pelas nossas redes sociais o arroba Guilherme Santos Voz e concorrer aos prêmios de hoje tem presente em nome da Roda Livre Bikes a cada pedalada aumenta a nossa história empresa da família Rodão na rua Pedro João Pereira no bairro Mato Alto em Araranguá em frente às lojas loja Mundo Lila né e Roda Livre Motos também tem um presente em nome da Tati Helena Laços a marca que está enfeitando as meninas de Araranguá e região siga no Instagram também no Facebook arroba Tati Helena Laços tudo junto sem cedilha também tem dois vales cafés no valor de quinze reais cada um em nome da panificadora e cafeteria Santa Clara o seu pão de cada dia no centro de Araranguá telefone para encomendas três cinco dois quatro dois nove 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 ou pelo WhatsApp no nove 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 zero cinco zero sete oito dois e tem brincadeira do Galo da Galinha que vai pro ar no final do programa você que quer brincar é muito simples deixa o nome e barra o telefone avisa a gente que a gente pode ligar pra você na hora da brincadeira Ana Maria Cardoso vai sortear três ouvintes que recebendo a nossa ligação e aí ganha Galinha das Casas e também em Sombrio muito bem é hora da gente colocar no ar o quadro Dica de Beleza que tem o oferecimento da Estilo Life Estúdio que revela a beleza que existe em você a mais competente equipe de profissionais de beleza lhe esperam na esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Rui da Siluquina bem no centro da cidade das avenidas faça o seu agendamento pelo telefone três cinco dois quatro cinco cinco dez ou pelo WhatsApp nove 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 dois quatro nove quatro meia quatro meu abraço pra Ceia e pra toda a equipe da Estilo Life Estúdio que oferece pra gente Dica de Beleza Dicas de Beleza Bom dia Ceia, seja bem-vinda Olá, bom dia a todos os ouvintes do programa Guilherme Santos nesse sábado no quadro Dica de Beleza eu quero estar falando pra vocês sobre três mitos sobre usar mega hair ah, vou usar mega hair e não vou mais poder lavar o cabelo em casa vou estar usando mega hair e não vou mais poder fazer pinturas ah, vou estar usando mega hair e não vou mais poder fazer um penteado ou prender o meu cabelo então, pra você que deseja usar mega hair a minha orientação é o que? procurar um profissional que entenda do que faz e que esteja esclarecendo tudo pra você sobre os cuidados que você pode sim estar lavando, escovando o seu cabelo que não vai ter problema nenhum desde que você use o shampoo certo, a máscara certa e seque da maneira certa e lave no horário certo com a temperatura ideal e agora, vou poder prender o cabelo? claro que sim desde que você usa um mega hair que seja umas faixas finas, transparentes que não venham a aparecer quando você prende então, o mega hair, gente é uma satisfação incrível pra quem usa e tudo o que falam por aí é porque ouve de outras pessoas mas não vem conversar diretamente com o profissional que entende, trabalha já 25 anos com mega hair e você não pode ficar aí pensando o que pode, o que não pode você tem toda a liberdade de vir até Estilo Life e estar falando diretamente comigo que eu vou estar esclarecendo tudo pra você tirando todas as dúvidas e com certeza você pode ter cabelão lindo, maravilhoso com Estilo Life Studio lembrando que mês de maio está se aproximando e nada melhor do que você ter em mente de presenciar a sua mamãe que a data está logo aí com Estilo Life Studio quer ver sua mãe com um sorriso diferente? quer ver sua mãe feliz? compre um pacote especial um combo especial na Estilo Life e presenteie ela depois você vai me dizer se o que eu estou falando não é verdade sua mãe ficará muito mais feliz e o meu abraço final de hoje vai para todos os filhos pois se aproxima aí o dia do filho e nada melhor do que esse presente lindo que Deus nos concedeu o que Deus nos confiou que são os filhos como eu tenho filhas três filhas tenho mais quatro netas que são a gente sabe que a gente é mamãe é vovó com açúcar não é mamãe é vovó com açúcar então se tornam todos filhos os meus gêmeos se tornam meus filhos então o meu abraço final vai para todos vocês que se sentem filho e mesmo que você não se sinta filho saiba que tem um pai que a tem como filho obrigado Céia pela sua participação um grande abraço para você vamos agora colocar no ar o quadro dica sobre investimentos e o mercado financeiro que é trazido para a gente pelo nosso querido amigo Eduardo Silveira da Plantar e Acessoria de Investimentos invista o seu dinheiro com quem entende e é daqui de Araranguá assessoria de investimentos contratada a Necton uma empresa BTG Pactual ligue ou mande o WhatsApp para plantar investimentos no 996-50-6777 para mais informações sobre assessoria para investimentos em aplicações financeiras é só conversar com o Eduardo Silveira que participa agora conosco do programa Dicas sobre investimentos e mercado financeiro com o Eduardo Silveira Bom dia Eduardo seja bem vindo Olá, olá muito bom dia Guilherme bom dia a todos que nos acompanham através da Rádio Araranguá 95.5 FM sou Eduardo Silveira contador e assessor de investimentos aqui de Araranguá na nossa cidade das avenidas e Guilherme nesse sábado eu quero lembrar os nossos ouvintes que estamos no prazo de entrega de declaração de imposto de renda se você ainda não movimentou aquela papelada que tem que pegar recibo médico em forma de rendimento das contas bancárias se você comprou algum bem ou algum imóvel pegar aquela documentação prepare essa documentação o quanto antes para não deixar para entregar a declaração no prazo final que se encerra em dia 31 de maio então só passando para deixar esse recado e falando um pouquinho mais sobre investimentos o que a gente está percebendo fazendo as declarações de imposto de renda é que a população está se atentando a buscar alternativas melhores do que a poupança para poder estar investindo e um ponto bem interessante foi o que eu percebi é que os pais estão fazendo algumas previdências algumas poupanças para as crianças não através da poupança que a gente conhece mas eu digo o fato de poupar então se você tem interesse em estar guardando um dinheiro para o futuro do seu filho pô meu filho tem 2 anos eu quero que lá com 18 anos tenha um valor X dá para fazer uma simulação e dá para projetar esse investimento a longo prazo e tem um ponto muito importante que é o tempo ao seu favor o tempo ao seu favor ela é a fórmula secreta da fórmula de juros compostos como a gente se diz por quê? porque se você tem um filho de 2 anos por exemplo até chegar aos 18 a gente sabe que tem aí 16 anos que ele vai conseguir estar poupando e tendo aquele grande diferencial na vida do ser humano que é a assiduidade todos os meses colocar aquele valor de aporte aquela obrigação e essa obrigação faz com que no tempo você consiga até dobrar o capital dependendo aí do valor do aporte que está sendo feito e dependendo da rentabilidade do período então se você tem interesse e quer conhecer um pouco mais sobre possibilidades de investimento para o seu filho montando uma carteira de previdência montando um fundo para você guardar esse dinheiro ou enfim qual a ideia que você tem eu estou disponível no whatsapp 996506777 e vai ser o maior prazer em lhe atender e tirar todas as suas dúvidas muito obrigado Guilherme e até mais valeu obrigado pela sua participação hoje aqui Eduardo Silveira é hora da gente ouvir mais música aqui na programação da Rádio Araranguá vem por conta da banda que vai estar em Araranguá hoje à noite fazendo show no Araranguá em festa é o JQuest que vai cantar pra gente dias melhores vamos ouvir informamos que pra você que nos ouve em Guilherme Santos Voz não é possível ouvir as músicas por causa dos direitos autorais na internet se você quiser ouvir a música somente em 95.5 FM pra você que nos ouve pelo facebook.com barra Guilherme Santos Voz ou pra você que nos acompanha pelo youtube.com barra Guilherme Santos Voz a gente informa que infelizmente não podemos rodar músicas aqui nas plataformas digitais devido claro aos direitos autorais mas convido a você pra continuar ligado ligada em 95.5 FM onde você consegue ouvir também a música ou aqui pela rede social já já a gente tá de volta com muito conteúdo bacana pra você durante toda esta manhã de sábado na Rádio Araranguá muito obrigado pelo carinho da sua audiência por você estar conectado conosco através do seu celular do seu tablet do seu computador de onde você estiver nos dando a honra da sua audiência em Guilherme Santos Voz muito obrigado mesmo aproveita que você tá por aí e curte a nossa página no Facebook ou segue a gente lá no Instagram ou ainda inscreva-se no nosso canal no Youtube tudo isso é Guilherme Santos Voz esteja nos seguindo nas redes sociais e acompanhando tudo o que acontece no programa durante o programa das 8 às 11 horas todos os sábados de manhã e também durante toda a semana com os cortes do programa com uma série de informações e bastidores que acontece pra você durante a semana informamos que pra você que nos ouve em Guilherme Santos Voz não é possível ouvir as músicas por causa dos direitos autorais na internet se você quiser ouvir a música somente em 95.5 FM pra você que nos ouve pelo facebook.com barra Guilherme Santos Voz ou pra você que nos acompanha pelo youtube.com barra Guilherme Santos Voz a gente informa que infelizmente não podemos rodar músicas aqui nas plataformas digitais devido claro aos direitos autorais mas convido a você pra continuar ligado ligada em 95.5 FM onde você consegue ouvir também a música ou aqui pela rede social já já a gente tá de volta com muito conteúdo bacana pra você durante toda esta manhã de sábado na rádio qualidade atendimento você pode confiar frigo auto center é o melhor lugar geometria escapamentos balanceamento e mecânica geral o seu carro nas mãos certas frigo auto center é demais oferecendo segurança com qualidade avenida 7 de setembro 801 fone 35 24 1952 no bairro cidade alta em araranguá frigo auto center oferecendo segurança com qualidade tranquilidade contato com a natureza paz de espírito relacionamento com novos amigos a plataforma de pesca entre mares proporciona isto e muito mais um local familiar perfeito para aliviar o estresse da vida moderna em balneário arroio do silva seja você também um sócio da plataforma de pesca entre mares maiores informações 35260594 panificador e cafeteria santa clara o seu pão de cada dia na avenida 7 de setembro centro de araranguá os pães mais deliciosos com absoluta qualidade no preparo atendimento diferenciado confeitaria de dar água na boca a tradição na venda das melhores tortas da cidade com amplo e agradável espaço para saborear um delicioso café com os mais diversos lanches salgados e doces servimos também sucos naturais confira a qualidade inigualável da panificadora e cafeteria santa clara o seu pão de cada dia na avenida 7 de setembro centro de araranguá com estacionamento próprio e vigiado telefone para encomendas 3524-2999 a grama está alta o mato está tomando conta do terreno precisa podar ou cortar a árvore quanto tempo faz que não engeniza a caixa d'água que tal lavar o telhado as calçadas e a fachada terminou a obra e precisa deixar tudo limpinho está precisando de auxílio né entre em contato com a equipe da auxílio solicite seu orçamento sem compromisso pelo telefone whatsapp 4899620 0618 ou procure pelo auxílio nas redes sociais rádio araranguá sintonia de verdade olá olá eu sou a roçana lima esteticista da emagrecentro araranguá somos uma clínica de emagrecimento e estética e cuidamos da sua saúde da sua beleza garantindo a sua autoestima estamos localizados na avenida 7 de setembro 2317 no centro da cidade das avenidas bem na esquina do colégio murialdo a emagrecentro araranguá possui uma equipe de profissionais altamente treinados que utilizam as mais modernas e técnicas com os melhores produtos e equipamentos siga nossas redes sociais arroba emagrecentro araranguá e saiba mais mês de promoção na F3M materiais de construção piso 50 por 50 classe A a partir de 20 e 90 ao metro quadrado pisos das mais variadas marcas modelos e formatos temos também aberturas de vários modelos e tamanhos além de preço especial em telhas translúcidas para pergolados nos visite faça um orçamento e confira essas e outras ofertas F3M materiais de construção ou lojão avenida 7 de setembro Vila São José Araranguá telefone 3524 0400 sábado e domingo tem seleção de economia nos sete supermercados da Vila São José e do Mato Alto confira as ofertas espetaculares deste final de semana bebida láctea veneza 510 gramas 3,77 a unidade coxa e sobrecoxa de frango congelado 7,97 o quilo refrigerante pepsi 2 litros 6,47 a unidade maionese Hellmann's 500 gramas 7,87 a unidade e nos dias 5 e 6 de abril sexta e sábado nas duas unidades do Mato Alto e da Vila São José tem festival da padaria nos sete supermercados sete supermercados aberto de segunda a sábado das 8h às 20h sem fechar ao meio-dia e aos domingos das 8h ao meio-dia tá sabendo da novidade? a loja Paitê está no centro de Balneário Arroio do Silva na Avenida Santa Catarina número 753 ao lado do Monitoramento Silva venha conferir a nova loja que está cheia de novidades pra você tudo em moda feminina com uma infinidade de peças pra você escolher entre nas redes sociais e confira arroba loja underline Paitê telefone WhatsApp 489-9638-1678 loja Paitê em Balneário Arroio do Silva o melhor da moda pra você Rádio Aranaguá 95.5 papai vamos pedir uma pizza? hum boa ideia filha mas tem que ser da Carlito pizza delife é verdade né as pizzas da Carlito são muito mais recheadas muito mais saborosas e chegam sempre quentinhas aqui na nossa casa e ainda tem piluito paquinhas é verdade então vamos ligar pra Carlitos 9 9902-5577 teleentrega de quarta-feira a domingo das 18h30 às 22h Carlitos pizza delife programa Guilherme Santos promovendo a família estamos de volta aqui na programação da Rádio Aranaguá neste sábado do dia 6 de abril de 2024 edição número 1458 do programa no ar lembrando que você pode ligar pra gente 35240137 é o nosso telefone 988084667 é o nosso whatsapp e tem também as nossas redes sociais o arroba Guilherme Santos Voz tanto no youtube quanto no facebook quanto também no nosso instagram a gente tá ao vivo na nossa live no youtube e também no facebook então interaja conosco e concorra aos prêmios deste sábado tem presente em nome da Roda Livre Bikes tem também presente em nome da Tati Helena Laços dois vales cafés no valor de 15 reais cada um em nome da panificadora e cafeteria Santa Clara e a brincadeira do galo e da galinha que vai pro ar no final do programa ligue deixa o nome e bairro o telefone avisa a gente que a gente pode ligar pra você na hora de atender o telefone não diga alô emite um galo ou emite uma galinha e aí ganha na hora galinha das casas do galo e da galinha participe do programa e concorra aos prêmios de hoje bom vamos aproveitar aqui pra mandar alguns abraços pra quem tá ligando participando interagindo conosco na programação da Rádio Araranguá a Dilma Pérez da Uru Sanguinha tá mandando aquele abraço pra nós e pra toda a equipe do programa o abraço também vai lá pra toda a equipe do Grêmio Fronteira um clube para todos no coração de Araranguá o maior e melhor clube social da Amesc oferece salões de festas pista para caminhadas arborizada quadras poliesportivas complexo aquático saunas e muito mais um ecossistema pensado pra proporcionar mais qualidade de vida para os seus associados Grêmio Fronteira fica na avenida quinze de novembro dois mil e trinta bem no centro de Araranguá e o contato com a secretaria do clube é o três cinco dois dois zero quatro quatro sete nosso abraço pra Ilha Destro da Sanga do Marco mandando música pra família e pra amiga Teodora de aniversário amanhã pra nós e pra Laís alô Teodora muitos anos de vida pra você o nosso abraço e o nosso bom dia também vai lá pro meu amigo Kleber Frigo do Frigo Auto Center que desde oitenta e nove oferece segurança com qualidade ali na avenida sete de setembro número oitocentos e um na cidade alta telefone três cinco dois quatro dezenove cinquenta e dois o WhatsApp é o nove nove um meia um cinco meia zero sete Marcos Santos e Laís Santos vão mandar abraço? Cês tão com as suas listas de abraços aí? Então vão participar Elza Fogaça da Divinéia tá mandando aquele abraço pros ouvintes Joelcio Fogaça da Divinéia também mandando aquele abraço pros nossos ouvintes o abraço também vai lá pra todos da família Turat seu Ayrton Rodrigo Gustavo as casas do Galo e da Galinha tem qualidade e confiança do frigorífico Caveirá e tem loja aqui em Araranguá anexo ao frigorífico Caveirá no Caveirazinho e em Sombrio em novo endereço na Avenida Getúlio Vargas agora mais próximo da BR-101 ao lado do Bar do Noi no bairro Nova Brasília Marcos Santos vai de abraço Marcos Santos Marcos Santos Marcos Santos Marcos Santos o abraço ainda pro José Paulo Carvalho da Oruçanguinha mandando aquele abraço pra nós aqui do programa Guilherme, o Marcos, a Laís, a Lara, a Ecléia, o Carlinhos, a Georgia e a Ana Maria, o Samuel, todo mundo e ainda a Stephanie e pra todo mundo da rádio também daí entra o Marcos Biringer entra o Martin entra todo mundo daí também tá certo? não fiquem tristes que eles lembraram de vocês também vai Marcos Santos vai Laís aí do abraço especial lá pro Carlos a Rosângelo o Lede Nilson o povo da Santa Terezinha plano de assistência familiar funerária e cremação o respeito humano que a sua família merece telefone plantão 24 horas é o 35220814 ou 99955-6895 o abraço pra Carmen Moro Felisberto do Jardim das Avenidas mandando aquele abraço pro neto Guilherme que completou 14 anos ontem alô meu xará parabéns pra você esse essa respiração estranha que vocês estão ouvindo aí a Laís que tá ultra mega hiper gripada né Laís muito constipada muito bem bem difícil né tá suando o nariz direto tá todo assado já o nariz da Laís né que dó da Laís mas ela vai mandar abraço né Laís mesmo assim né tá bom então vai lá Marcos Santos manda abraço vai Laís nosso abraço e o nosso bom dia pra toda a equipe da Anima Fest que tem um aluguel de brinquedos pra recriação infantil nas festas de toda a região e um maravilhoso espaço pra você fazer a sua festa que ele foi no whatsapp é o 99949 5377 vai mais o abraço ainda lá pra todos da casa da criança Neide, a Carolina o Zé Cláudio tem o que existe de melhor em moda infantil roupas, calçados, acessórios do enxoval ao tamanho 16 na rua Virgulino de Queiroz no centro de Araranguá chama no ATS 99680 9777 vai Laís Tio Marcos Ainda um abraço especial lá pro doutor Rodrigo Cândido do consultório odontológico do doutor Rodrigo Cândido profissionalismo e qualidade pro seu tratamento odontológico com especialização em implanta odontia e ortodontia na Avenida Coronel João Fernandes número 700 no centro de Araranguá no edifício Vitória próximo ao Samai o telefone é o 3527 1226 e agora a gente vai colocar no ar o quadro Rodando com Segurança que tem claro o oferecimento de Frigo Auto Center o verdadeiro autocenter da cidade desde 89 oferecendo segurança com qualidade ali na Avenida 7 de Setembro número 801 na Cidade Alta o telefone é o 3524 1952 o WhatsApp é o 991615607 são duas lojas pra melhor atender você ali na Avenida 7 de Setembro tem a loja Continental e tem também a credenciada Dunlop confira a qualidade de Frigo Auto Center que oferece pra gente o quadro Rodando com Segurança Rodando com Segurança oferecimento Frigo Auto Center desde 1989 oferecendo Segurança com Qualidade meu nobre amigo Kleber Frigo bom dia seja bem-vindo bom dia bom dia Guilherme bom dia a todos os ouvintes do programa Guilherme Santos é primeiro sábado de abril e a gente tem novidade aí temos novidade temos lançamento de promoção e a loja da Conte já sai com uma troca progressiva então o que é a troca progressiva nós temos aí o seu pneu vale na troca da compra de quatro pneus ou seja um pneu que seja Continental nós estaremos vale o seu pneu na troca vale como desconto na compra então não dá pra perder aproveitar você pode aí ter descontos de até 300 reais e isso vai lhe garantir aí que você também saia rodando com segurança porque a gente vem lembrando todo sábado a importância das revisões a importância de rodar sempre com os pneus em boas condições e pra isso a gente recomenda sempre que a cada seis vezes ou a cada dez mil quilômetros sejam feitas as revisões conferido alinhamento balanceamento e todos os itens que são mais de 60 itens conferidos em frigo AutoCenter pra que você esteja sempre rodando com segurança né então lançamos hoje a promoção na loja da Conte mas nós temos também com preços especiais né e com várias marcas também na loja do Umop pneus do Umop pneus com garantia mais a garantia que já é tradição em frigo AutoCenter né onde na compra de pelo menos dois pneus você está levando aí também o benefício da garantia mais né que nada mais é do que você vir a cortar rasgar ou embolhar o pneu você ganha um pneu novo na hora então essa continua em frigo AutoCenter a promoção é troca progressiva na loja da Conte e a garantia mais na loja da Doonop então não tem mais desculpa não tem como você deixar seu carro parado em casa ou nem tão pouco pegar a estrada com os pneus rodando em más condições né então vem pra Frigo AutoCenter que aqui terá certeza do bom negócio maravilha Frigo AutoCenter ali na avenida 7 de setembro número 801 e também tem o contato pra você entrar em contato com eles é o 35241952 telefone whatsapp é o 991615607 meu querido amigo Kleber Frigo os microfones da Rádio Araranguá estão à sua inteira disposição pro teu abraço especial então Guilherme na verdade nós aproveitamos pra deixar um abraço a todos os clientes que ao longo desses 35 anos que completamos o mês que vem e com certeza nós teremos novidade aí também mas a todos que acreditam confiam no nosso serviço né então que vem nos prestigiando ao longo desses 35 anos nós deixamos aí um forte abraço desejando um excelente final de semana né e que estejam todos sempre que precisar ligando nos 35241952 nós teremos a nossa equipe tá aí pronta pra atender assim como também no nosso whatsapp né 991615607 é só ligar contactar agendar o seu serviço né e a gente vai tá aí pronto pra lhe atender e aproveito então pra deixar aí um forte abraço a todos e desejando a todos um excelente final de semana valeu Kleber Frigo grande abraço até uma próxima oportunidade com mais quadro rodando com segurança mensagens de otimismo com Marcos Santos agora vamos ouvir a minha a mensagem com Marcos Santos ó eu deixei o fone mas é isso aí vai lá atrás da tua mensagem vamos lá a primeira mensagem o amor sempre é o melhor o amor sempre é o melhor sentimento a primeira mensagem de otimismo do meu irmão Marcos Santos esse dia seis de abril de dois mil e vinte e quatro aqui na programação da Rádio Araranguá do programa Guilherme Santos já já tem mais mensagens de otimismo do Marcos Santos por enquanto aqui eu quero aproveitar também pra mandar um abraço especial pra toda a equipe da Auxílio Auxílio tem jardinagem limpeza de terrenos lavação e limpeza de final de obras e atende em todo o vale do Araranguá entra em contato pelo telefone nove nove meia vinte zero seis dezoito abraço lá pro Lindomar o Marcelo Wesley e a Mari Medeiros que conversa agora com a gente bom dia seja bem-vinda bom dia Guilherme bom dia a todos que bom Guilherme poder falar com você mais um sábado e vir trazer o recado da equipe da Auxílio falar que nós da Auxílio estamos sempre preparados pra fazer aquela manutenção no seu jardim aquela limpeza ou roçada de terrenos o que estiver precisando em área de jardinagem a equipe da Auxílio está preparada e na área de lavação também né Guilherme os meus filhos estão preparados com equipamento próprio equipamento de segurança tudo que estiver precisando pra fazer aquela lavação em sua residência desde os telhados muros calçadas o que estiver precisando então você que estiver ouvindo estiver precisando da Auxílio entre em contato conosco nos telefones que são o meu é o 996-20-0618 o do Marcelo é o 996-32-7409 os dois telefones tem o WhatsApp se preferir pode estar deixando o recado nós visualizando entraremos imediatamente em contato desde já eu agradeço a preferência e desejo um ótimo final de semana a todos e se Deus quiser Guilherme sábado que vem estarei novamente aqui representando a equipe da Auxílio fiquem todos com Deus até sábado que vem mensagens de otimismo com Marcos Santos fala o bem para o próximo faça o bem para o próximo a segunda mensagem de otimismo do meu irmão Marcos Santos agora nós vamos direto a Praça Auxílio Luz onde fica localizada a loja Bela Noivas para ouvir o recado que a Marina vai trazer para a gente em nome da loja Bela Noivas que tem um aluguel de trajes para as ocasiões mais especiais da sua vida alô Marina bom dia bom dia Guilherme bom dia a todos os ouvintes da Rádio Adenanguá e a Bela Noivas com muitas novidades sempre né vindo aqui agradecer a vocês nossos ouvintes agradecer a Deus a todos os nossos amigos familiares que estão sempre nos ouvindo aí e vocês da rádio Guilherme a Bela Noivas ela fica aqui na Praça Auxílio Luz bem pertinho da loja Ramage pertinho do Poço da Minele nossa horário de atendimento é de segunda a sexta das oito ao meio dia e dez para as duas às seis e nos sábados das oito ao meio dia nosso telefone para contato é o 3524-7765 entre em contato conosco também o WhatsApp seria bom se você tem interesse em data marcada de festa 15 anos casamento formatura agende o seu horário para a prova conseguimos ficar mais organizados com atendimento agendado e aguardamos vocês aqui temos muitas novidades de 15 anos meninas de 15 anos brilhos brilhos muitos brilhos lindas cores maravilhosas rosês dourados verdes azuis gente muita coisa bonita saindo então venha aqui na Bela Noivas venha com certeza realizar o seu sonho e sair belíssima Guilherme um forte abraço a todos os nossos amigos aniversariantes todos que de alguma forma estão festejando o momento agora muito obrigada a todos vocês um forte abraço bom final de semana mensagens de otimismo com Marcos Santos a liberdade deve ser valorizada todos os dias a liberdade deve ser valorizada todos os dias é isso mesmo meu irmão Marcos Santos muito bem manda abraço aqui lá pro Paulo Rodão Alila Cristiane Mateus o Juarez todo o povo das empresas da família Rodão que ficam localizadas na rua Pedro João Pereira no bairro Mato Alto em Araranguá onde você encontra Roda Livre Bikes a cada pedalada aumenta a nossa história Roda Livre Motos oficina mecânica especializada em motos loja Mundo Lila uma nova mulher Lila Rodão Excursões ajudando você a realizar a viagem dos seus sonhos Cris Rodão personal stylist trabalhando com coloração pessoal telefone por lá é o 3524-3780 vai de abraço meu irmão Marcos Santos vai de abraço minha filha Laís Santos o nosso abraço também pro Jonathan da Silva Garcia o João Nicanor Garcia a Lidiane Matias de Lima e a Tereza Teixeira da Silva também um abraço pra todos dos sete supermercados o Vanderlei a Conceição o Jem e a Aline o Fábio a Sionara a Sinário Giovanni o Leonardo e a Amália sete supermercados tem duas lojas em Araranguá no Mato Alto e na Vila São José sempre com ofertas espetaculares pra você sem fechar ao meio-dia de segunda a sábado das oito às vinte horas e aos domingos das oito ao meio-dia lembrando que hoje encerra o festival da padaria dos sete supermercados vale a pena você conferir e ainda do lado dos sete supermercados tanto no Mato Alto quanto na Vila São José você encontra a loja sete capas e celulares acessórios em geral pro seu celular capas, películas fones de ouvido trabalhando também com caixa de som teclados, mouse e celulares e ainda você pode comprar o seu celular lá na sete capas e celulares e ganhar a capa e a película de brinde mais informações pelo nove nove oito vinte e nove nove quatro setenta anexo a loja sete capas e celulares tem a loja sete personalizados amor em forma de presentes tanto na Vila São José quanto no Mato Alto e ali na Vila São José também tem a sete imobiliária comprar, vender, alugar ou construir imóveis com credibilidade é com a sete imobiliária vai de abraço meu irmão Marcos Santos o Juan Antunes Juan Antunes lá do Morro Chato tá ligado conosco vai o nosso abraço e o nosso bom dia também um abraço especial pro meu querido amigo Luiz do Bailão o homem do clube gigantinho a tradição do Luiz do Bailão sempre com a melhor festa pra você quarenta e um anos de história ali no bairro Mato Alto no antigo traçado da BR-101 sábado tem jantar dançante e domingo tem sempre duas atrações a partir das quatro horas da tarde lembrando que a lanchonete Marcelino fica aberta o ano inteiro vinte e quatro horas por dia no sábado a partir das vinte horas é o restaurante dançante você vai pra fazer a sua dança paga dez reais pra entrar se você quiser jantar buffet livre buffet aquilo melhor dizendo você vai lá pode jantar volta pra dançar e vai curtindo a sua festa lá no clube gigantinho vai de abraço Marcos Santos Paulo e Lira e Cristiano vai Lays vai Otília José da Costa do Mato Alto pro filho Adelor se recuperando de uma cirurgia Adelor boa recuperação pra você que Deus o abençoe Maria Salete Oliveira Nauro Sanguinha também tá ligada conosco mandando aquele abraço pra família pra nós pros idosos do asilo e pra dona Adelira minha avó meu abraço também lá pra todos da contabilidade Ed Silveira contabilizando e assessorando a sua empresa com disponibilidade e pontualidade na Galeria Brasil do ladinho do fórum telefone WhatsApp é o 35220034 vai Lays Santos tem mais uma mensagem de otimismo Marcos pra trazer pra gente? tem então vamos ouvir aí a última mensagem de otimismo do meu irmão Marcos Santos neste sábado do dia 6 de abril de 2024 o aniversário do programa Guilherme Santos vamos ouvir mensagens de otimismo com Marcos Santos vai lá Marcos Santos aceite os desafios que a vida te impõe aceite os desafios que a vida te impõe a última mensagem de otimismo do meu irmão Marcos Santos neste sábado aqui na Rádio Araranguá vamos continuar mandando os nossos abraços aqui quero mandar um abraço lá pra turma da Cante Pesca alô seu marido alô dona Vera eles que fizeram parte aqui do nosso programa durante longos anos uma parceria aí muito bacana de sucesso que a gente teve aqui e eles estão parabenizando aqui a gente né pelos 28 anos de programa um abraço pra vocês que Deus abençoe vocês sempre tá bom moram sempre aqui no nosso coração vai Marcos Santos vai Laís manda um abraço também pra Rosângela lá da Santa Terezinha que também tá nos parabenizando aqui pelos 28 anos de história aqui do nosso programa dizendo que somos merecedores muito obrigado viu Deus abençoe você e o Carlos e toda a família Santa Terezinha vai Marcos Santos e Giovana prima Júlia a turma da colina também tá dando os parabéns aqui pra gente valeu Ricardo obrigado pelo carinho aí da sua audiência da participação da parabenização quem também tá dando o seu abraço especial aqui pra gente que mora no nosso coração que fez parte dessa história e ainda faz parte dessa história sem dúvida alguma é a nossa querida Tia Dores Flores esposa do Tio Ita né esposa do Itamar Flores tá sempre ouvindo a gente o Keller e a família tão aí opa que bacana um beijo especial pra vocês Deus abençoe toda a família Flores o Heronzinho também participando aqui mandando abraço pra gente vai um abraço então Tia Dores Flores Keller o Heron a Tati o Miguel o abraço também lá pra Vivi o abraço também pro Lucas pro Davi pra família Flores toda aqui que mora no nosso coração vai o nosso abraço e o nosso bom dia e agora a gente vai bater um papo com o nosso querido Bernardo Zilli o homem do grupo Adelino o homem do marketing do grupo Adelino tanto aí das lojas Adelino quanto também do Nico e Supermercados inclusive a foto que ele aparece aqui conosco é no Nico e Supermercado lá do Turvo e cara a promoção que vocês estão fazendo aí é muito bacana nas compras a possibilidade de escolher a viagem o Bernardo vai justamente falar sobre isso com a gente também vai falar sobre lojas Adelino que também está aí num mês de festa né o mês de abril que foi o mês de inauguração lá da loja Alvorada Bernardo é tudo contigo traga o seu recado que você preparou pra trazer pra gente hoje aqui bom dia seja bem-vindo bom dia bom dia Guilherme bom dia exatamente Guilherme semana passada tive a felicidade de falar aí no seu programa sobre a a promoção do Nico Supermercado né onde o cliente que fizer as compras lá vai concorrer a uma viagem ou pra Disney ou pro final da Champions League e não é só o Nico que está em promoção né o mês de abril é o mês de aniversário da Adelino então a Adelino está completando 61 anos aí de história o seu Adelino fez aniversário também de 1º de abril aqui completou 87 anos então o mês de abril é um mês muito especial pra gente porque marca comemorações de Nitos Adelino o seu Adelino então preparamos uma uma seleta promoção muitos produtos aí pra estar anunciando durante o mês condição bacana entrega grátis montagem gratuita tenho certeza que o cliente que vier nos visitar vai fazer negócio sem dúvida alguma em qualquer uma das lojas Adelino espalhadas pelo estado de Santa Catarina também no Rio Grande do Sul ou então no Nicos Supermercado você sempre tem você sempre vai ter a melhor oferta a melhor escolha porque a característica do grupo Adelino é oferecer aquilo que eles têm de melhor que é o amor pelo cliente que é o melhor negócio que é não passar a perna em ninguém que é oferecer produtos de altíssima qualidade pelo preço justo e claro um atendimento extremamente familiar você se sente em casa quando está em qualquer uma das lojas do grupo Adelino então parabéns a vocês por esses anos todos de história 61 anos de história das lojas Adelino enfim e também agora do Nicos e a todos vocês aí o meu abraço o meu carinho e deixo os microfones da Rádio Araranguá Bernardo para que você possa trazer a sua despedida no dia de hoje seu recado final e seu abraço especial valeu Bernardo um abraço para você e para toda a sua família manda um abraço aqui também para Elisete Pereira dos Santos da Colonia mandando música para a família para o esposo João Ângelo e para todos nós aqui do programa João Ângelo dos Santos na Colonia está ligado conosco vai de abraço Lays Santos Prima Laura o abraço também lá para todos da Panificadora e Cafeteria Santa Clara o seu pão de cada dia no centro de Araranguá tem diversidade de produtos deliciosa confeitaria espaço para você fazer o seu lanche inclusive agora servindo melão e mamão no café da manhã além da possibilidade de encomendar o coffee break para festas, reuniões e eventos pelo 3524-2999 ou pelo 99050782 o abraço lá para o Valmarino e para toda a sua equipe Marinho Fernando olha o pessoal lá a Elaine mandou aqui para a gente a Elaine Vilaça Zilli né que é a esposa do Tadeu eles estão ligados mandaram até um vídeo aqui que estão acompanhando o programa um beijo para vocês que Deus abençoe obrigado pelo carinho de sempre vai de abraço Marcos Santos vai lá Laís manda dois abraços aí Laís Primo Beni Primo Enzo também aproveitar para mandar um abraço aqui para Maria Gorete Pereira do Mato Alto mandando aquele abraço para a família para o sobrinho o mancha de aniversário amanhã para o irmão Adão e ainda o genro Daniel de aniversário dia nove um abraço especial para todos vocês ainda o nosso abraço vai lá para quem Laís Santos Primo Aurora manda um abraço aqui para os nossos colegas lá do Corpo de Bombeiros de Araranguá especialmente o Cabo Casa Grande diz que está todo mundo assistindo via YouTube lá no quartel a gente valeu um abraço para vocês aí obrigado pelo carinho da audiência e um bom dia de trabalho o bom dia de trabalho para o Corpo de Bombeiros é aquele dia que não dá ocorrências porque significa que ninguém está sofrendo ninguém está passando por problemas então é melhor que o bombeiro esteja no quartel tranquilo de folga do que trabalhando porque quando está trabalhando algum incidente aconteceu um abraço para vocês aí rapaziada bom serviço é verdade Marcos Santos é verdade manda um abraço aqui para a dona Ivonete Faber Martins a mãe do sargento Leandro aqui do bombeiro de Araranguá está dando um bom dia os parabéns para nós pelos 28 anos de história do programa Guilherme Santos e parabéns para as filhas Laís e Lara viu vai lá Marcos Santos Lui Bainão Prima Marcela Cliceu Sávio o doutor Cliceu Sávio agora advogado aqui de Araranguá vai um abraço para você Cliceu gostaria de apresentar os nomes para participar do sorteio Cliceu a Maristela o Andrei a Aline e meu nome Cliceu Sávio para brincar na brincadeira do Galo da Galinha também está parabenizando a gente pelos 28 anos de história do programa também mandando um abraço aqui para o Marinaldo de Lima Suzana Santana Maia Luciano Tomás o pessoal da F3M Lojão Materiais de Construção vai Marcos Santos vai Marcos Santos vai Marcos Santos vai Marcos vai Marcos deixa eu ver quem mais que recebe o nosso abraço aqui o Antônio Carvalho do Mato Alto ligado conosco vai Marcos Santos o André Nazário está ligado aqui com a gente parabéns que Deus abençoe sempre vocês pelos 28 anos de história pela profissão abençoando sempre a família sucesso valeu André Nazário obrigado pelo carinho ainda o abraço para Águida Cardoso de Ilhas mandando um abraço para Neta Isabelle de aniversário amanhã para todos nós vai Lays Santos vai Lays Santos Antonella Tavares o abraço para Santina Cipriano da Vila Verde para nós e para toda a família Antônio Adelir Prudêncio da Colonia mandando aquele abraço para a família e para todos nós Arthur Clorides Pereira da Silva do bairro Alto Feliz ligada conosco ainda um abraço para o José Cardoso Miguel e a Ana da Silva Miguel ligados conosco aqui na programação da Rádio Araranguá vai lá Lays Santos Benício o abraço também para a Ina que está mandando aquele abraço para a enfermeira Muriane de aniversário dia 13 e o sobrinho Juan de aniversário dia 15 valeu Ina obrigado pelo carinho da sua participação tio Felipe deixa eu ver aqui nosso querido amigo Renan lá do Tudo É Festa lá da loja foto e gráficos o Renan Machado meu querido amigo ele está dizendo assim hoje no Araranguá em festa quem visitar o estande da Contur e preencher o cupom estará concorrendo a passeios de lancha no Rio Araranguá passeios de caiaque na Lagoa da Serra trilhas guiadas no Morro dos Conventos garrafas da Cachaçaria Pura Brasil vinhos da Vinícola Gabrieli entre outros benefícios de passeios para conhecer as belezas e os produtos de Araranguá informa o sempre amigo presidente do Contur Renan Machado meu querido amigo valeu um abraço e parabéns aí pelo seu trabalho viu Deus abençoe sempre vamos lá mais abraços Dona Laís Santos Tia Dani ainda o nosso abraço e o nosso carinho vai lá para minha querida Marni Costa que está mandando aquele abraço todo especial para a gente passando para parabenizar pelo aniversário do programa Deus continue abençoando e protegendo vocês essa família tão linda que é a família Guilherme Santos Marni Costa Reginaldo Rodrigo Ramon povo aí do RM Serras e do Vitrine da Foto vai o nosso abraço e o nosso bom dia Primo Luca Olha o Grupo Colina é concessionária a chefrolé para Araranguai região novos e seminovos na entrada da cidade o telefone é o 3521 2300 o WhatsApp é o 98849 2383 vai um abraço especial para todos do Grupo Colina Primo Gabriel o abraço também vai lá para todos da Minerva Farmácia de Manipulação medicamentos e cremes estéticos manipulados sob medida para você no Calçadão de Araranguai em frente aos Correios entre em contato pelo WhatsApp 99911 4580 um abraço lá para o Fernando e para toda a sua equipe vamos fazer o seguinte a gente vai rodar música agora depois da música a gente volta e continua mandando mais abraços mais carinhos mais quadros bastante coisa bacana para você vamos ouvir agora a banda que é daqui de Araranguai e aí por isso a gente pode ouvir na live pode ouvir na rádio é a banda pó de café do nosso querido amigo o Nagel Vieira e eles vão cantar salve o Rio Araranguai nessa semana de aniversário aí da nossa cidade o Rio Araranguai o Rio Araranguai Muitas pessoas já viveram da pesca nas margem do Rio Araranguai o Rio Araranguai Muitas pessoas já viveram do Rio Araranguai já viveram do Rio Araranguai hoje precisamos hoje precisamos hoje precisamos preservar conscientizar é o fim do beco da zona das cavernas do morro dos conventos na curva do iate clube onde o rio fica mais lindo e a lua cheia por detrás do morro da baleia de ilhas dos pescadores e das redes... O que é que vem do Rio Araranguai Rádio Araranguá Sabe qual é o melhor lugar pra fazer a sua festa? É na AnimaFest, os melhores monitores, muitos brinquedos e diversão garantida. Mande o WhatsApp para o número 489-9949-5377 Fala com a Patrícia ou com o Alexandre, a sua festa vai ficar perfeita. Você vai falar que tem o melhor espaço de festa ali na coluninha. As minhas festas sempre estão lá. Faça o seu agendamento. Contabilidade Edio Silveira. Contabilizando e assessorando sua empresa com disponibilidade e agilidade. Contabilidade Edio Silveira. Na Galeria Brasil, ao lado do Fórum. Telefone 3522-0034. Venha conhecer a mais nova loja especializada em moda feminina. Atende mulheres do P ao Plus Size e coloração pessoal. Onde você descobre as suas melhores cores. A loja estará recheada com uma coleção especial de verão. Loja Mundo Lila. Na rua Pedro João Pereira, 1103 Mato Alto, em Araranguá. Em frente a Roda Livre Bicicletas. Loja Mundo Lila espera por você. Venha fazer parte desse novo capítulo da nossa história. A farmácia Minerva de manipulação está há mais de 60 anos trabalhando em benefício na sua saúde. Sempre no mesmo local, no Calçadão de Araranguá, em frente aos Correios. Tradição, confiança, seriedade e profissionais gabaritados oferecem o que existe de mais moderno em farmácia de manipulação. Venha conferir a qualidade da farmácia Minerva de manipulação. Fone 3524-0002. Rádio Araranguá. Sintonia de verdade. Pai, mãe, vocês já sabem, né? As roupas mais lindas, confortáveis e modernas para meninos e meninas estão na casa da criança. Para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Eu quero roupas da casa da criança. As crianças já sabem, roupas, calçados e acessórios infantis é na casa da criança. Na rua Virgulino de Queiroz, no centro de Araranguá. Telefone 3522-0758. A loja Folhas e Grãos tem cestas personalizadas para todas as pessoas. Você dá o perfil da pessoa a ser presenteada e as profissionais da Folhas e Grãos montam uma cesta para você. Além disso, na loja Folhas e Grãos você encontra toda a linha Granel. Integral, cereais, ervas medicinais, linhas para academia e os produtos do cardápio que o seu nutricionista monta para você. Confira a qualidade da loja Folhas e Grãos no Travessia Shop e Calçadão de Araranguá. Pone 3524-7100. Preço acessível e mais qualidade para você. Quando buscamos uma prestação de serviços, idealizamos a contratação de um profissional honesto, competente e íntegro. Os irmãos Marcos e Luiz Fernando têm todos estes predicados e muito mais. E muitos anos de experiência no serviço especializado em todas as linhas de veículos nacionais e importados. ABS, airbag, vidros, travas elétricas e toda a eletrônica embarcada. Marquinha e injeção eletrônica. O Antônio Manuel Paulino, 315 Cidade Alta, Araranguá. Telefone WhatsApp 3522-3388. Clube Gigantinho. É a sensação de Araranguá. Todos os domingos tem a domingueira da melhor idade com início às 15 horas. Clube Gigantinho. Sempre os melhores conjuntos para fazer a melhor e mais animada festa da região. Segurança reforçada, estacionamento vigiado, lanchonete de extrema qualidade. Venha se divertir no Clube Gigantinho, no Mato Alto, em Araranguá. Rádio Araranguá, 95.5. Papai, vamos pedir uma pizza? Hum, boa ideia, filha. Mas tem que ser da Carlito Pizza Delife. É verdade, né? As pizzas da Carlito são muito mais recheadas, muito mais saborosas e chegam sempre quentinhas aqui na nossa casa. E ainda tem piluito para quentinhas. É verdade. Então vamos ligar para a Carlito. 9-9902-5577. Teleentrega de quarta-feira a domingo, das 18h30 às 22h. Carlito Pizza Delife. Programa Guilherme Santos, uma proposta diferente no ar. Tudo bem, estamos de volta aqui na programação da Rádio Araranguá, neste sábado do dia 6 de abril de 2024. Edição número 1458 do programa Guilherme Santos. Há 28 anos no ar, nas manhãs de sábado aqui da Rádio Araranguá. Lembrando que você pode interagir conosco pelo 35240137, que é o nosso telefone. Mandar o seu WhatsApp também no 98808-4667. Já já eu vou pegar o WhatsApp da Rádio aí na mão para mandar um abraço para a turma. Ou também pode interagir conosco pelas redes sociais, o arroba Guilherme Santos Voz, na nossa live no YouTube, na nossa live no Facebook. Já já eu vou mandar os abraços também para o povo da internet, que eu ainda não consegui chegar lá. E eu lembro que você que interage conosco, mesmo que eu não consiga mandar o abraço para você no ar aqui, porque às vezes é muita participação e a gente não consegue atender todo mundo, você concorre aos prêmios igual. O sorteio é feito com todo mundo, tendo sido lido no ar ou não a participação. Fique tranquilo, tá bom? E você concorre aí a um presente em nome da Roda Livre Bikes, a um presente também em nome da Tati Helena Laços, a dois vales cafés no valor de 15 reais cada um, em nome da Panificadora e Cafeteria Santa Clara. E ainda tem a brincadeira do Galo e da Galinha, que vai para o ar no final do programa, onde você deixa o nome, bairro, telefone e avisa a gente que a gente pode ligar para você na hora da brincadeira. O seu telefone vai tocar e aí você tem que atender o telefone, não dizendo alô, mas sim imitando... O Galo. Ou uma galinha. E a chorinha. Muito bem, imitou um galo ou uma galinha, ganha na hora a galinha das casas do Galo e da Galinha. Eu quero mandar um abraço muito especial para um casal de amigos, né? De longa data já, que são ouvintes assíduos aqui do nosso programa, que é o seu Donato e a dona Roseli, moram lá no Mato Alto, participam sempre aqui com a gente. E hoje estão vivendo um dia absolutamente festivo na família, né? Porque tem aí o casamento da Suelen, que é a filha do Donato e da Roseli e do André. E também é um duplo evento, porque também é a comemoração dos 15 anos da neta Larissa. E esse evento especial, ele vai acontecer lá nas dependências do Sítio Girabas, da Grazi. Vai um abraço especial para você, Grazi, para toda a sua família, lá do Sítio Girabas, aqui no Irmo, né? Aqui na nossa cidade, um lugar belíssimo onde vai acontecer o evento. No lado externo, lá vai acontecer o casamento. Depois, dentro do salão, o 15 anos. Então, vai muito sucesso, boas vibrações para a Suelen, para o André, para a Larissa, que contrataram uma equipe de profissionais absolutamente competentes e que vão viver aí um momento memorável na vida deles, inesquecível, que é tanto o casamento quanto o 15 anos. Participará também do evento lá o padre Jonas, né? Que eles receberam o sacramento do matrimônio na quinta-feira. Então, o padre Jonas vai lá dar uma benção especial ao ar livre lá no evento. Todo o cerimonial está chefiado pela Ariane Silva, cerimonialista competentíssima. Vai um abraço especial para ela. Vou ter o prazer de trabalhar novamente com os meus queridos amigos Alex, da Alex Videoproduções, eternizando as melhores filmagens à sua disposição. Também com o meu querido amigo DJ Jack, o DJ dos grandes eventos. Um grande abraço para você, meu amigo DJ Jack. A parte de garçons é com o Júlio, né? Um abraço para você, para a Angelita, para a família de vocês aí. Os salgadinhos, por conta da Tita, vai um abraço especial para ela. A Camila e o Zendeger, que ensaiou os noivos para as danças. A Cris Decoração, fazendo uma decoração belíssima. Vai um abraço especial para ela. Os doces Lilica também, que vão assinar os doces. A Maria das Graças também vai estar presente lá no evento. Vai um abraço especial para todos vocês, então. os profissionais que estarão no evento desta noite, lá do casamento e do quinze anos. E vai ser um evento realmente maravilhoso. Ainda bem que deu um dia bonito. Vai ser um dia maravilhoso. Bom, agora, falando em eventos, né? Nós vamos conversar com a Patrícia da AnimaFest, que é especialista em eventos, especialmente os infantis, né? Com os melhores, mais bem equipados, né? Com os brinquedos infantis super revisados, super novinhos, sempre limpinhos, higienizados, com a melhor equipe de profissionais, de monitores, né? Para cuidar do bem mais precioso que nós temos, que são as nossas crianças. E com um espaço para você fazer o seu evento aqui na Coloninha, na Rua Amaro José Pereira, que é fabuloso e que melhora a cada dia. Porque a Patrícia e o Alexandre são incansáveis em melhorar o espaço da AnimaFest para melhor atender você. Já tem cadeiras, mesas, um espaço bonito, com os brinquedos fixos, com os brinquedos infláveis. Olha, é fantástico. A Patrícia vai contar melhor os detalhes da AnimaFest para a gente, né, Patrícia? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia, Guilherme, pessoal da rádio. É sempre um prazer a gente estar aqui no sábado de manhã contando aí as novidades da AnimaFest. É isso aí mesmo, Guilherme. O espaço ali na Coloninha é um salão de festas preparado para a festa infantil. Então, a gente tem ampla área de brinquedos, os banheiros são dentro, tem copa, tem área baby, as mesas e cadeiras. O cliente faz a festa da maneira que achar melhor. Quer fazer com buffet? Quer fazer com servir na mesa? Decoração requintada, decoração mais simples, que te pegue monte, fique à vontade. Faça de acordo com a sua realidade, leve a alimentação que a sua família e seus amigos estão acostumados. A gente dá essa liberdade. Faz de uma maneira diferente. Não é a festa completa, mas trazemos toda a qualidade do AnimaFest. E, claro, né, Patrícia? A pessoa às vezes diz assim, Ah, ô Patrícia, ô Alexandre, eu não sei quem é que eu vou contratar para ser meu garçom, não sei quem é que eu vou contratar no Salgadinho. Vocês têm aí uma ampla lista, né, de fornecedores que vocês podem estar passando para a pessoa e a pessoa vai negociar direto com o fornecedor, vai conseguir um preço mais em conta, vai conseguir convidar bastante gente e gastando o normal, sem ser um gasto muito elevado. Então, vale muito a pena você contratar o espaço de festa da AnimaFest, né, e você montar a sua festa personalizada como você deseja, com aquilo que você mais gosta, né, Patrícia? Isso, isso mesmo, Guilherme. A pessoa fica à vontade. A gente tem uma grande quantidade de contatos aí dos profissionais, né, de evento aí que fazem realmente, que trabalham com qualidade e se dedicam no que fazem. A gente tem esses contatos. E assim, a gente trabalha também com a alocação de brinquedos, leva no lugar. E não quer dizer que seja só a festa infantil, né? Em casamento dá para colocar também, em 15 anos, brinquedos. Hoje a gente vai em Maracajá num chá de bebê, um chá revelação lá, vai ser revelado o sexo do bebê. Vai ser bem bacana. À tarde a gente tem mais três aniversários. Já está montando um agora aqui de manhã para adiantar. Então, assim, a gente tem realmente atende, tem uma quantidade de brinquedos e atende uma certa quantidade de festas. A gente procura sempre fazer os fechos, os pacotes com os monitores, porque é uma garantia para que a festa, os adultos consigam se divertir, conversar, que as crianças estão sendo monitoradas, orientadas, para que ocorra tudo certo. Sem dúvida alguma. Para mais informações, para que você possa conferir o catálogo da AnimaFest, para que você possa contratar a AnimaFest, quais são as formas de contato, Patrícia? Tem pelo WhatsApp 4899495377. E a gente também tem o Instagram, que é o AnimaFest1505, um símbolo azul lá no nosso cartão. Está com um catálogo bem bonito lá também. E assim, tanto no Facebook, quanto no Instagram, você já consegue ver como que as festas ocorrem. porque a gente tem no catálogo lá as opções de brinquedos, mas dá para montar opções de pacotes diferentes. A gente sempre pergunta, eu pergunto quando vou passar o orçamento, qual é a idade, quantas crianças, porque daí a gente já direciona. Brinquedos para as crianças menores, que tenham piscina de bolinha, cama elástica, tenham multiatividade, piscina do Mickey muito bonita. Aí não é que são as crianças maiores, a gente tem a Guerra de Cotonete, chute a gol, o Arf Soccer. A gente já, quando a pessoa pede o orçamento, a gente já direciona para o que vai agradar mais. E a gente está à disposição aí, é só realmente mandar mensagem, você não responde na hora, às vezes se estiver ocupado, mas na medida do possível, a gente já vai respondendo. No final de semana, a gente fica mais envolvido com as festas do dia. Hoje a gente já está nessas de hoje, amanhã também, mas durante a semana, a gente passa o orçamento bem rapidinho. Valeu, Patrícia. Sucesso para vocês, bons trabalhos no dia de hoje e de amanhã, e deixe os microfones da Rádio Araranguá para o teu abraço final. Então, deixar aí as felicitações para a nossa cidade, que me acolheu, eu sou forasteira, não sou daqui, o Alexandre é nascido aqui, mas desejar os parabéns da cidade e todo mundo que vive aqui nessa cidade maravilhosa. Valeu, um abraço para vocês. um ótimo final de semana todo. Igualmente, tchau, tchau. Manda um abraço aqui lá para a Andréia, a Carla, a Leia, a Sheila, todo o povo da Folhas e Grãos, loja de produtos naturais no Travessia Shopping no Calçadão de Araranguá. Telefone WhatsApp é o 3524-7100 e os clientes podem utilizar o estacionamento do lado da Galeria Brasil, que fica do lado do Fórum de Araranguá. O nosso abraço também lá para todos da F3M, o Lojão Materiais de Construção, na hora de construir ou reformar. A F3M, o Lojão Materiais de Construção na Vila São José, tem a entrega mais rápida da cidade e o melhor atendimento. O telefone é o 3524-0400. Mandar um abraço muito especial lá para o William Biff, que muitos anos participou conosco aqui do programa Guilherme Santos, também para a Tia Sela. Um beijo para vocês que moram aqui no nosso coração. Um abração também para o Laênio, mestre de cerimônias. Já ouvi alguns programas seus, ele disse, que você continue tendo sucesso. Você também, meu querido amigo. Que Deus abençoe o seu trabalho como mestre de cerimônias e celebrante de casamentos. Um abraço especial para você. Obrigado pela parceria. Um abraço também aqui lá para a Dona Clarice. Dona Clarice, um beijo para a senhora, parabenizando a gente por mais um ano de programa aqui na Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço também vai lá para o Éder, a Vânia, a Vitória, todo o povo da Íntima Brasil Langerie. Atacado e varejo, desde 2004, loja com produção própria de Langerie, roupas íntimas. São lindos pijamas canelados, moletons peluciados, modelo pai e filho, mãe e filho, e muito mais com loja de fábrica na Rua Anastácio João de Souza, número 710, no bairro do Sanguinha, também no shopping Atacadista Araveste, em Araranguá. O telefone é o 3527-0895. Olga de Oliveira, no Mato Alto, ligada conosco, mandando aquele abraço para o sobrinho Edson Luiz, de aniversário hoje, para o esposo Manuel Olivo e para a irmã Eva Pereira. Também um abraço para a Sueli dos Santos Lopes, da Sanga do Marco, que está mandando aquele abraço para a família e para o esposo Valdemar. O nosso bom dia também para os irmãos Luiz Fernando e Marquinhos, do Marquinhos Injeção Eletrônica. Serviço especializado em todas as linhas de veículos nacionais importados, na Rua Antônio Manuel Paulino, número 315, na Cidade Alta. O telefone é o 3522-3388. Rosana dos Santos, na Coloninha, está ligada conosco, o nosso abraço e o nosso bom dia. Zênio Pereira, lá na Colonia, também mandando aquele abraço para toda a sua família. Nosso abraço e o nosso bom dia também para o Marco Rocha, a Rosana Lima, o Bernardo, o povo da Emagrecentro, aqui de Araranguá. É o Centro Especializado Emagrecimento e Saúde. Na Emagrecentro, você concilia saúde, beleza e autoestima. Emagrecimento e estética. Mude o seu corpo em cinco semanas. Tratamentos faciais e corporais, na Avenida 7 de Setembro, 2317, no Centro de Araranguá, em frente ao Colégio Murialdo. Mais informações pelo Instagram, arroba Emagrecentro Araranguá ou pelo WhatsApp, 999169670. Um abração lá para o Lucas da Zaib, Agência Digital. Coloque a sua empresa na internet com a Zaib, Agência Digital. Entre em contato pelo 999470104. Um abração lá para a Dona Bete, Seu Cisapateiro, a Mariane, a Daniele, o Daniel, todos vocês aí o nosso abraço e o nosso bom dia. Ali pertinho do Corpo de Bombeiros em Araranguá, segunda e terça você deixa a encomenda lá em Bete e Cisapateiros. Na sexta-feira retira o produto em perfeitas condições. Mais informações pelo 998014306. Paulo César Nicli no Arroio do Silva, mandando aquele abraço para a esposa Sônia, para o amigo Joelcio, de aniversário hoje, parabéns Joelcio, para o pessoal da Integração Rodovias e o amigo Josemir também. O nosso abraço e o nosso bom dia também fica lá para todos da Carlitos Pizzas Delivery, aberta de quarta-feira, domingo, das 18h30 às 22h. Qualidade, sabor, cuidado e carinho nas mais deliciosas pizzas doces e salgadas. Telefone 999-025577. Um abraço então especial para o meu pai, o seu Carlinhos e a Dona Ecléia, a equipe da Carlitos Pizzas Delivery. Jaqueline Souza da Silva, lá no Jardim das Avenidas, está ligada conosco. Um abraço também para a Norma Sous, de aniversário amanhã lá no Lagoão. Parabéns, Norma! E para a filha Vanessa, Vanessa, que faz aniversário hoje. Alô, Vanessa! Parabéns para você também, que Deus abençoe. Nosso abraço e o nosso bom dia também lá para a Jordana Ramos, na loja Paitê, o melhor da moda feminina, do P ao G4, ali no Balneário Arroio do Silva, na Avenida Santa Catarina, número 753, lá no Balneário Arroio do Silva. Vamos dar uma olhada aqui, se tem mais algum abraço para a gente mandar, aqui no nosso Facebook e também no nosso WhatsApp da Rádio Araranguá, que é o 98808-4667. Vamos tentar colocar aí as participações em dia, que tem muita participação. Bom dia, Laís, linda! Bom dia, Guilherme! Um bom final de semana! Vai lá, Laís, manda o teu abraço! Primalice! Um abraço para a Neuza Niqueli, também ligada conosco aqui na programação da Rádio Araranguá. Um abraço para você, para toda a equipe do programa, meu amigo Guilherme! Vai, Laís, é um atrás do outro, senão não vai dar tempo, meu amor. Tia Lúcia! O Roberto Pereira está ligado com a gente aqui na programação da Rádio Araranguá. Um abraço a todos do programa. Informação, tolerância zero para o álcool e gravidez. O consumo de álcool por grávidas causa chances de atingir o feto, levando-os a apresentar problemas físicos e psicológicos, conhecidos como a Síndrome Alcoólica Fetal, a SAF, e não tem cura. Alguns problemas que a Síndrome Alcoólica gera não são aparentes ao nascer e surgem ao longo da vida. Diminuição da capacidade de execução de tarefas, alterações comportamentais, com frequência na adolescência, apresentam problemas com a lei, o abuso de álcool e drogas. Então, beber durante a gestação pode elevar o risco de alterações no feto em até 65 vezes. A fonte é a Sociedade de Pediatria de São Paulo, o apoio da Marjan Farma, é o abraço especial aqui que o nosso querido amigo Roberto Pereira traz com informação. Vai lá, Laís Santos, manda abraço. Primo Ernesto. Também vamos aproveitar para mandar abraço para Berenice Costa. Bom dia, quero mandar o meu abraço para o meu neto Guilherme, que ontem esteve de aniversário. Um ótimo final de semana para todos vocês. Vai, Laís, rapidinho. Prima Saia. Marli Martins. Bom dia, Guilherme, a toda a equipe maravilhosa. Gostaria de participar dos sorteios. Ela fala direto da Vila São José, que Deus abençoe sempre. Prima Malu. Nilva da Silva. Bom dia, Guilherme, sua equipe. E para os ouvintes, um abençoado final de semana. A todos, manda abraços para o povo do Jardim Sibeli. Abraços, povo do Jardim Sibeli. Beijo a minha Arcaro. Sandra Mourgueiro, minha tia. Bom dia, a toda a equipe. Parabéns pelos 28 anos de história do programa Guilherme Santos. Que Deus continue abençoando sempre. Valeu, tia. Beijo a minha Arcaro. Regina Destro da Silva. Bom dia, Guilherme, a toda a equipe. Nota mil. Abraços, música para os filhos Alisson e Alan e para a neta Lorena. Bruna. Lúcia Casagrande. Bom dia, um abraço para todos que estão ouvindo a rádio. Davi. Nadir Machado. Bom dia, Guilherme, um bom final de semana para todo mundo. Elisa. Walter Joel Coelho também é dizendo que realmente é um programa de família para família, literalmente. Valeu, Joel. Helena. Ah, Abigail Lupin. Bom dia, Guilherme Santos e a toda a família. Um abraço para todos vocês e um ótimo final de semana. Henrique. Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia, meus amigos Guilherme, Marcos, Laís, toda a família Santos. Deus abençoe a todos que vocês tenham um ótimo final de semana com muita saúde, paz e muitas felicidades. Um forte abraço para todos. Fiquem na santa paz de Deus atenciosamente. Valdeci Batista de Carvalho e família. Eros. Júlia Eliane Zeferino Cardoso ligada conosco mandando um abraço especial para todo mundo, desejando ainda uma feliz Páscoa para todo mundo direto lá da Divinéia. João Vitor. João Viana Matheus. Bom dia, Guilherme, a toda a família. Quero participar da brincadeira do Galo da Galinha e desejar a todos um ótimo dia. Júlia. O Jacir Gonzaga Bosa do bairro Colonia mandando abraço para a esposa Kathleen, para a filha Maria Luísa, para o filho Brian, para a vó Rita, para a mãe Nete, para o pai Angelino, para todos nós aqui da rádio. Glória, para o Samai. Claudete, Leandro, bom dia para todo mundo. Glória, Valentina. Marisa Moraes, também está ligada com a gente aqui. Obrigado pelo carinho da audiência. Lauren. Tatiane Rasnitz de Cândido. Alô, Tatiane de Cândido. Bom dia para você. Passando para desejar um lindo e abençoado final de semana para todo mundo. Leone. Rosemary D'Agostin Feliciano. Bom dia, Guilherme, a todos do estúdio. Quero desejar um ótimo final de semana para todos vocês por aí. Lucas Hongroi. Vamos ver se ficou alguém para trás do nosso Facebook ou se a gente conseguiu atender todo mundo do Facebook, conseguiu atender todo mundo do nosso WhatsApp, ou melhor dizendo, do nosso telefone. Agora a gente vai para o WhatsApp. Vai, Laís. Vai de abraço aí, Laís Santos. O quê? Falou. Vai para o próximo aí. Quem é? Lucas Sorato. Muito bem. Vamos ver quem mais que vai receber o nosso abraço. Deixa eu ver. Bom dia. Quero participar da brincadeira do Gale e da Galinha é a Helena, da Tati Helena Laços, interagindo com a gente. Um beijo para você, Helena. Maria Laura. Bom dia, família. Quem está dando bom dia para a gente é Kuki. Valeu, Kuki. Obrigado pelo carinho da audiência. Maria. Ainda a participação aqui, deixa eu ver. Quem é que está falando aqui? O Nilson, do Caveirazinho, ligado conosco, participando aqui também, pedindo para brincar na brincadeira do Gale e da Galinha? Noah. Tereza, do Caveirazinho, também está ligada com a gente aqui, pedindo para brincar na brincadeira do Gale e da Galinha? Sofia. Deixa eu ver quem mais que está interagindo conosco na programação da Rádio Araranguá. Deixa eu ver aqui. É o João Armindo e a Rosa Maria do Jacinto Machado, ligados conosco. Um abraço especial para vocês. Valentina. O abraço também, deixa eu ver para quem mais. um abraço para a Laís, para o Marcos, para todo mundo. É a participação da Lara ligada conosco aqui na programação da Rádio Araranguá. Cristiano e Silvano, Emerson, Everton, Eduardo e o Caio, todo mundo ligado lá na coluninha. Vai o nosso abraço e o nosso bom dia para vocês também. Tiago Castanha também está ligado com a gente, desejando que toda a nossa equipe seja abençoada e mandar um abraço também para todos os brigadistas que juntamente com ele e com a esposa estão de terça, desde terça-feira trabalhando no Araranguá em Festa. Sucesso para vocês aí nos trabalhos no Araranguá em Festa. O abraço também vai para, deixa eu ver quem é, a Neuza Niqueli do Alto Feliz, ligada conosco. Também a participação da Elza Gonçalves Carlos de Moradas do Sol, desejando para ela a oração da família que ela teve de aniversário na segunda-feira, dia 1º de abril, dia da mentira, mas é verdade, ela estava de aniversário. Tenha um bom final de semana, valeu Elza. ainda a participação aqui lá do Davi Mota Barbosa, lá do bairro Mato Alto, um abraço para ele, ele manda um abraço para toda a turma dos sete supermercados, lá da Roda Livre, para a avó perpétua, para a prima Ana Clara, para a mãe que ele ama demais, ainda para o padre Daniel e para um monte de gente aqui participando. Davi, um beijo para você, obrigado pela participação e a Cristiane, que é a mamãe do Davi também, o nosso abraço e o nosso carinho. Também tem participação aqui, deixa eu ver quem é, Lorivaldo Serafim, ligado conosco, vai o nosso abraço e o nosso bom dia. Também um abraço para o José Luiz Fonseca Pereira, na Uru Sanguinha, mandando um abraço para o Carlos da Funerária e para o filho Daniel e para a esposa Denise. Também participação aqui via áudio da Elia Capela, ligada conosco aqui, participando, vai o nosso bom dia. Ainda o José Adelor, o Adelor José da Costa está ligado conosco aqui, valeu Adelor pela sua participação. O Jacir Gonzaga Bosa no bairro Colonia também está interagindo conosco. Um abraço para Nadir Machado do Jardim Sibeli, também participando com a gente. Alô, alô Simone, vai um abraço especial para você, obrigado pelo carinho da audiência no Morro dos Conventos. Bom dia, parabéns a essa família abençoada que faz o nosso sábado muito alegre. Quero participar da brincadeira do Galo da Galinha, colocar aqui o nome do Luciano Leandro Tomaz também, que trabalha na F3M, mandar um abraço para o Cliceu e a esposa Maristela, que mandaram um abraço para eles, né? Quem está de aniversário hoje aqui, deixa eu ver quem é, é a Vanessa Pessoa. Alô, Vanessa, parabéns para você, ela está oferecendo também para a mãe dela, né? A Norma Sus, que amanhã está de aniversário, é muita festa nessa família aí, ela disse que a mãe dela é uma joia rara para ela. Ô, Vanessa, valeu, obrigado pelo carinho da participação e felicidades para vocês aí, viu? Também aqui, bom dia para todos vocês da rádio, os ouvintes, quero brincar da brincadeira do Galo da Galinha, Tânia Maria Pereira Gomes, são 10 horas mais 7 minutos, já já o nosso amigo Carlos vai estar por aqui conosco, João Polícia também está participando conosco da programação, o abraço também vai para a Terezinha Joaquim lá no bairro Coloninha, o abraço também de bom dia para a Thalia Fagundes ligada conosco, o bom dia também para a Francisca e o esposo Pedro, passando aqui para desejar um feliz sábado para todos nós, eles que moram no bairro Coloninha e assim eu consegui mandar abraço para todo mundo que interagiu conosco no nosso WhatsApp, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, não é Simone, é Suzana, toda vida eu erro teu nome, né Suzana? Meu Deus do céu, vai um beijo, lá para a Suzana no Morro dos Conventos ligada com a gente, a Suzana que está mandando abraço para a turma lá da F3M, para o Luciano que é o seu esposo, especialmente para o Clisseu e para a Maristela, verdade Suzana, perdão, viu? Perdão aí pelo erro do seu nome, já não é a primeira vez que eu faço isso, né? Aí fica difícil de perdoar, né Suzana? Mandando abraço para o vovô, para a Bibi, para a Ana, para o Bruno, para a tia K, para o tio Marcelo, para o padrinho, para a madrinha e para a vó Rosa, é a Helena lá da Tati Helena Laços interagindo com a gente. O abraço também vai lá para o vô Donato e a vó Roseli, então parabenizando aí a Larissa, que vai completar 15 anos hoje e eu serei o mestre de cerimônias dessa festa super especial hoje à noite, a Tereza Amorim lá na Cidade Alta parabenizando a gente pelos 28 anos de programa, a Infância Coelho Rodrigues no Arapongas está ligada conosco e a Isabel Pacanhã lá na Canjiquinha também está ligada conosco. Eu acho que eu preciso descansar um pouquinho porque eu mandei um monte de abraços. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me preparar aqui para poder receber o Carlos e a equipe lá que ele está trazendo junto com ele, vou tomar uma aguinha, dar uma descansada que eu falei bastante, nós vamos ouvir música daqui de Araranguá, essa semana inclusive eu tive o prazer de conversar com a Gil Sani que eu nunca mais tinha visto, a gente falou bastante e você, Gustaveira? E é você que vai cantar para a gente agora, a música Reguebon, Gustaveira, que anos e anos e anos esteve conosco aqui na Rádio Araranguá, vinha cantar e tocar ao vivo aqui para a gente quando ele era pequenininho, agora que ele virou gente grande, ele vai cantar também para a gente aqui. Gustaveira, Reguebon, vamos ouvir. Reguebon é ver o sol nascer de cima da sacada lá do sul do pai querer no parapente ou no farol galera reunida para fazer o som A minha natureza preserve-se o lugar para que no futuro todos possam desfrutar você que não conhece vou te apresentar o povo dos conventos praia de Araranguá E bom é ver a lua nascer de cima do pico vejo tudo acontecer traz o vinho eu levo o violão e em volta da fogueira fazendo um reguebon Plante uma semente preserve-se o lugar temos nosso rio e o imenso mar você que não conhece vou te apresentar povo dos conventos praia de Araranguá você que não conhece vou te apresentar povo dos conventos praia de Araranguá bom é ver o sol nascer aliado se apagueir de cima da sacada e bom é ver o sol nascer Rádio Araranguá Rádio Araranguá Dica Odontológica com o doutor Rodrigo Cândido é comum quando durante a realização da primeira consulta odontológica o paciente já quer saber o valor do tratamento que será realizado em geral nos tratamentos menores ou menos complicados isso é possível mas nos tratamentos em que são realizados uma reabilitação bucal completa faz-se necessária além dos exames clínicos exames radiográficos tomográficos modelos de estudo e às vezes laboratoriais tratamentos desse tipo temos como exemplo reabilitação completa ou parcial com implantes dentários reabilitação com coroas ou facetas em vários dentes naturais ou até a mistura desses dois tipos de tratamento por isso o motivo de não ser passado o valor nesses tipos de tratamento na primeira consulta o cirurgião dentista responsável geralmente procede dessa forma caso você ouvinte deseja ou necessita de um tratamento de pequena ou grande reabilitação bucal nosso consultório fica na Avenida Coronel João Fernandes 700 Sala 4 Edifício Vitória Atenção mulheres de todas as idades as mais lindas lingeries com preço direto de fábrica vocês encontram na Intima Brasil Lingerie na rua Anastácio João de Souza número 710 bairro Uruçanguinha em Araranguá telefone 3527-0895 peças para o dia a dia e para ocasiões especiais com a mais alta qualidade de confecção Intima Brasil Lingerie venha conhecer as nossas coleções e surpreenda-se você já pensou em fazer análise de coloração pessoal? eu sou a personal stylist Cris Roldão e estou à sua disposição a coloração pessoal trata-se do método sazonal expandido onde você descobre as melhores cores que favorecem a sua beleza entre em contrato pelo Instagram Cris Roldão descubra suas melhores cores acelera Colina Chevrolet vem aí as ofertas imperdíveis Onix Plus desconto potência e economia além da tecnologia do Wi-Fi nativo com parcelas de 990 e taxa zero em 36 vezes e tracker com duas ofertas em uma e nota máxima em segurança está com preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 vezes acesse colinachevrolet.com.br e garanta já o seu acelera Colina Chevrolet Rádio Araranguá Aqui é o engenheiro Robson Claudino e quero te convidar para conhecer um pouco melhor o meu trabalho na Artefatos Somos uma empresa especializada em construções usando o Light Steel Frame as casas americanas como conhecemos uma metodologia construtiva que se baseia na utilização de perfis de aço galvanizado substituindo as tradicionais estruturas de concreto e alvenaria Essa técnica oferece uma série de benefícios Para mais informações acesse nossas redes sociais Instagram e Facebook arroba artefatos ponto estilo frame ou chame no whats 489 9933 1082 1082 Tudo que procura vai encontrar No e-commerce da Adelino Pode apostar O que eu quero O que eu preciso Na palma da mão com a Adelino Online Digital Segurança sair com o povo sem sair do quintal Online Vem na meca Facilidade preço baixo sem sair do lugar Vem para as lojas Adelino ponto com ponto BR O Grêmio Fronteira Clube preparou um amplo calendário de eventos esportivos para 2024 Vem aí o primeiro circuito interno de beach tennis Primeiro circuito interno de futebol Campeonato feminino de vôleibol de praia Circuito interno de pado Circuito de tênis 2024 Torneio veterano de futebol sumiço e o torneio livre de futebol sumiço Além de etapas de canastra e sinuca O Grêmio Fronteira também estará presente nas disputas de competições regionais e estaduais de natação irá organizar os tradicionais campeonatos de futebol suíço nas categorias Sênior, Master e Livre Esportes para todas as cidades É no Grêmio Fronteira Clube Papai, vamos pedir uma pizza? Hum, boa ideia filha Mas tem que ser da Carlito Pizza Delivery É verdade, né? As pizzas da Carlito são muito mais recheadas muito mais saborosas e chegam sempre quentinhas aqui na nossa casa E ainda tem piluito para crianças É verdade Então vamos ligar para a Carlitos 9-9902-5577 Teleentrega de quarta-feira a domingo das 18h30 às 22h Carito Pizza Delivery Você está ouvindo Programa Guilherme Santos Tudo bem Estamos de volta aqui na programação da Rádio Araranguá São 10 horas mais 16 minutos E claro que neste momento do programa é um momento dedicado aqui ao meu querido amigo Carlos da Santa Terezinha Plano de Assistência Familiar e Funerária O respeito humano que a sua família merece Telefone plantão 24 horas 3522-0814 ou 99955-6895 Meu amigo Carlos já está aqui no estúdio da Rádio Araranguá Inclusive nós vamos já abrir a câmera aqui e mostrar que o estúdio está florido senhoras e senhores Sim E o Carlos é quem vai dar o bom dia e vai apresentar a turma que ele trouxe porque eles vão falar de jantar dançante e eu tenho aqui já para sorteio né e aí nós não vamos perder a oportunidade nós vamos sortear Carlos bom dia seja bem-vindo bom dia bom dia Guilherme bom dia a todos que estão em casa pegasse leve aqui hoje né porque o estúdio está pesado quero dar um bom dia para o meu amigo Ney aqui festeiro do Laguão também o meu amigo Ricardo do CAEP eles que pediram espaço e sejam bem-vindos aquela comunidade aí para falar aí do jantar dançante do próximo sábado tudo bem sejam bem-vindos rapazes bom dia bom dia bom dia Guilherme bom dia Carlos agradecer pelo espaço que você deu para a gente eu sei que não é fácil conseguir espaço na rádio e vamos falar um pouquinho sobre o jantar dançante contem para a gente então os detalhes do jantar dançante a gente sabe que dá bastante trabalho que vocês correm atrás né e aí então nos contem esses detalhes do jantar que vai acontecer no próximo sábado dia 13 de abril onde vai ser o cardápio o valor do ingresso onde consegue comprar quem vai cantar enfim fiquem à vontade aí para vender o peixe de vocês aqui é assim cara Guilherme é um jantar dançante um pouquinho diferente por quê? todo mundo faz jantar dançante gaúcho tradicionalista a gente pensou naquele pessoal mais da nossa idade assim lá dos anos 70 80 então vai ser uma discoteca dos anos 80 certo iluminação vai ter um lugar para bater foto o jantar vai começar ali por volta de 8 horas 8 e 15 8 horas a gente já está lá hora de janta né é para a turma da nossa idade é tinha que começar mais cedo até 7 da noite já tinha que ter janta já estamos lá recepcionando o pessoal e vai ser uma coisa muito divertida lembrando que é para casais tá então é para a família é bem familiar mesmo a ideia de vocês é o seguinte o jantar então ele está marcado para as 20 horas quanto tempo a comida fica servida fica servindo a comida a ideia é fazer por exemplo das 8 até as 9 e meia é jantar depois aí começa a discoteca já tira as mesas de buffet e aí já transforma numa discoteca ou esse jantar ele fica a noite toda como é que vocês vão organizar isso não o jantar realmente vai ser montado o buffet a gente está preparando o buffet muito caprichado para todo mundo para esperar o pessoal e a gente tira o buffet algumas mesas ficam né porque tem gente que gosta de ficar sentado mas libera a pista de dança vamos dizer assim as luzes o DJ começa e ali nós vamos fazer a festa tem hora para acabar? por volta de 3 e meia da manhã 3 horas 3 e meia da manhã eu quero ver também a turma que diz ah mas é pouco eu quero ver aguentar chega ali pelas 2 da manhã e não aguenta mais é uma idade que meia noite não sei não aqui ó a capela menino Jesus de Praga lá do Lagoão está organizando o jantar dançante o cardápio é carne de porco frango linguiça arroz saladas aipim com carne moída e farofa a tradicional comida de jantar dançante de festa de igreja aquela que é boa de verdade começa as 8 horas da noite então no próximo sábado dia 13 de abril tá lá no salão capela menino Jesus de Praga no bairro Lagoão em Araranguá então é um jantar dançante anos 80 é diferente é bacana você vai chegar 8 horas da noite vai estacionar seu carro vai descer é pra família bem família mesmo vai ter uma comida maravilhosa depois da comida vai dar aquela baixadinha aquela tranquilidade vai conversar um pouquinho na mesa eles vão recolhendo o buffet e aí o DJ vem e até as 3 e meia da manhã a dança pega né o valor do ingresso é por casal né por casal esse valor aí é por casal o ingresso tá aqui eu tenho um ingressinho aqui na minha mão ingressinho porque é pequenininho né o ingresso né o ingresso aqui ele custa 100 reais este ingresso 100 reais do casal ah ficou mais fácil né agora o problema é eu conseguir tirar a luminosidade não vai dar enfim o ingresso pro casal aqui ó apareceu assim ó o ingresso pro casal é 100 reais e aí pra adquirir esse ingresso pode adquirir esse ingresso através do meu do meu whatsapp do meu telefone que é é 9-9-675-9001 repita 9-9-675-9001 aí vai entrar em contato vai fazer aquele pix e vai receber o vai pegar o ingresso ou se não a gente vai ter alguns ingressos não tem muito tá tem poucos ingressos agora graças a Deus então a gente vai ter alguma coisa pra vender na hora mas só porque assim ó não não deixa pra comprar não é provavelmente chega na hora é complicado entendeu até pra se programar mesmo né que vai lá e são quantas pessoas por mesa não é mesa de festa ah mesa de festa aquela cumpridona você senta do lado do que você quiser isso exato assim que é bom mesmo assim que é bom mesmo então ó seguinte nós temos pra você que gosta de festa de jantar dançante pra você que é dessa época que curte aquela discoteca dos anos 80 e que quer no próximo sábado se divertir de uma forma diferente entre em contato aqui com a Rádio Araranguá agora que a primeira ligação no 3524-0137 primeira ligação no 3524-0137 vai faturar este ingresso para o jantar dançante da próxima semana do próximo sábado é cem reais o valor do ingresso por casal tá então você tá ganhando aqui cem reais e um uma festa bacana pra fazer aí né com a pessoa que você ama tá certo pode ligar pra cá primeira ligação fatura ô Guilherme só uma coisa que eu esqueci de comentar é que a gente estipulou no máximo 200 casais tá então 400 pessoas 400 pessoas fecha o o nosso cronograma ali é show de bola 400 pessoas uma festa bacana já praticamente tudo vendido tenho certeza que vai vender vai esgotar vai ser uma festa muito legal muito bacana muito saudável vá pra se divertir de forma saudável é uma festa querendo ou não de igreja né é uma preparação pra nossa festa do Menino Jesus de Praga que acontece em junho né então a gente tem algumas reformas pra fazer na na igreja lá no salão a gente trabalha em cima disso porque a igreja ela tem que ter alguém que faça essa parte de manutenção então a gente tem que mexer no telhado tem que mexer no salão tem que botar piso tem um monte de coisa pra fazer ainda então é tudo em prol da igreja esse dinheiro não fica todo lá na comunidade mesmo muito bem olha deixo aqui o microfone pro Carlos se despedir de vocês deixo meus microfones pra vocês também gostaria de ouvir também algumas palavras do do Ricardo aqui da da CAEP né Ricardo aproveita o embalo aí pra vamos vamos já temos ganhador Carlos neste fim de semana que vem agora vamos fazer uma festa bonita lá no na na igreja do Laguão né sobre esse jantar dançante aí vamos todos estar juntos lá vamos fazer uma festa bonita maravilha já tem o nome do ganhador aí ó passa aí pro pro povo lá do Menino Jesus de Praga da Capela vai anunciar aí Ney então o ganhador do nosso ingresso foi a dona Nadir Machado do Jardim Sibeli ela pode pegar esse ingresso na portaria do salão lá comigo ou se não ligar pra mim que eu dou um jeito de providecir de entregar pra ela tá já tá com eles ali tá com nós o nome da da dona Nadir é só ela entrar em contato com vocês né isso qualquer coisa antes de sair pega com a dona Cleia o telefone dela ali e aí vocês conseguem entrar em contato rapaz vamos se despedir deles pra depois nós nós continuar o nosso papo Carlos vamos se despedir rapaz fiquem à vontade pra dar o tchau de vocês aqui na rádio não mais uma vez obrigado Guilherme obrigado a Rádio Araranguã em especial o meu amigo Carlos que abriu esse espaço pra nós divulgar o nosso jantar uma pessoa que toda a vida há anos o Carlos me conhece porque faz 30 anos que eu moro no bairro e eu sempre tô lá lá pegando a ajuda o Ney é um grande parceiro um grande amigo e nunca me negou tá Guilherme nunca graças a Deus nunca me negou e agora a divulgação aí feita também o Ricardo também aí do alto feliz aí tem uma história né Ricardo tem uma história nós que agradecemos a presença de vocês aí sempre o Guilherme agradecer em nome dele ontem eu liguei pra ele prontificou na hora disse olha então já tem esse nome o programa Guilherme Santos é das comunidades né então obrigado Guilherme por abrir esse espaço aí pro rapaz aí tá bom valeu rapaz valeu obrigado Deus abençoe vocês e boa festa tá sucesso obrigado valeu Carlos o que que você me conta de novidade da Santa Terezinha plano de assistência familiar e funerária o respeito humano que a sua família merece conta pra gente as novidades as informações o abraço carinhoso que você traz todo sábado pra gente aí conta então meu amigo Guilherme pra completar aqui os convites dos jantares dançantes que são muitos nas comunidades eu quero mandar um abraço pro meu amigo Jonathan lá do bairro Sanga da Areia um lutador também lá igual o Ney igual o Ricardo enfim essas pessoas que trabalham incansável pelas comunidades então também no próximo sábado se não gostarem do cardápio do tem o cardápio aqui do meu amigo Jonathan lá é uma discoteca lá é a galera da avaneira é música gaúcha mesmo tradicional então aí tem o cardápio lá lá custa cento e cinquenta reais por casal tem a banda né claro um pouco mais caro por causa disso é todo em pró também da comunidade então aí tem o cardápio é churrasco e acompanhamento e salada e e observação tá tem um café colonial na madrugada emagrecer como não tem jeito não tem jeito então um abraço aí pro meu amigo Jonathan e aí no próximo sábado vamos estar aqui sorteando um ingresso e convidar o meu amigo Jonathan pra vir aqui também pra falar um pouquinho do evento que vai acontecer também no próximo sábado então é isso Guilherme a Santa Terezinha né tá sempre aí buscando qualificar os nossos colaboradores a nossa empresa tá se aproximando aí a a nossa feira é uma feira praticamente internacional vai ser em Salvador dessa vez né em maio agora e vamos se deslocar pra lá se Deus quiser vamos abrir espaço pra um ou dois colaboradores pra ir junto com nós pra trazer mais é agregar mais conhecimento dentro da nossa empresa e obviamente nós sem os nossos colaboradores não não podemos fazer com a empresa ela seja no ponto do nível que ela é né então eu eu quero aqui antemão né agradecer a todos nossos colaboradores eh eh temos agora essa semana oficialmente a nossa empresa é inaugurada no Balneário Rincão uma empresa que a gente adquiriu de outra de outra empresa né compramos e e vamos usar a nossa logomarca então eh pra que tudo isso aconteça realmente demora né os documentos e enfim trocar fachada então nós queremos agradecer aquela comunidade aquela cidade né muito grande que tá Rincão né a administração municipal enfim que acolheu as nossas ideias e vamos fazer o nosso trabalho dignamente respeitadamente eh pra todas as famílias maravilha cara sucesso pra vocês sempre eh empresta aqui cara empresta aqui que que tu acabou tirando tudo da ordem deixa eu botar na ordem aqui pra ti se não tu vai te perder pega esse aí aí não vai ter erro aí não vai ter problema desculpa aí que é o vivo aqui e eu realmente o que que o Carlos tá tirando da ordem ali olha só eu quero aqui aproveitar Carlos pra mandar um abraço pro casal que você conhece mais uma vez aqui o Donato e a Roseli né lá do Mato Alto imagina que hoje vai ter um um dia especial pra eles que a Suelen né que é a filha deles vai casar com o André e a neta deles a Larissa vai fazer quinze anos e é tudo junto lá no Girabas começa às cinco horas da tarde o casamento depois emenda na festa de quinze anos e o mestre mestre irmão sou eu com certeza um abraço pro Donato pra toda a família eh que eles façam uma festa um cara sensacional um pai avô é sem dúvida nenhuma a gente conversou com eles aqui no no último sábado né e eu quero desejar toda a felicidade do mundo pra a filha dele né que vai casar e pra neta dele também aos quinze anos eh felicidade que Deus venha abençoar um casal que também trabalha sempre em prol das comunidades bom e nesses vinte e oito anos de história do programa Guilherme Santos que começou no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e seis hoje completando vinte e oito anos vinte e oito anos o Alessandro Nunes o fotógrafo dos grandes eventos tá mandando um abraço aqui pra gente dizendo eh como é que ele botou que és o melhor do sul do mundo e hoje estaremos juntos lá no Girabas fazendo o evento o Alessandro Nunes é o responsável pela fotografia eu acho que eu é uns vinte anos acho eu vai fazer vinte anos que eu que eu inaugurei com na época o prefeito era o primo Menegale tanatopraxia né tanatopraxia aí começou aqui a fazer as divulgações vinte anos um abraço também pro Rafa Show que vai tá também lá no Girabas junto com a gente vai tá também o DJ Jack vai um abraço especial pra ele o Júlio Garçom a Angelita um abraço pra todos vocês aí obrigado pelo carinho da audiência de vocês aí ligados conosco é Carlos a gente começou em dois mil e quatro aqui a fazer o quadro obituário e a divulgar né olha só a divulgar junto vinte anos vinte anos o Tuita né o o desmistificar né o mundo da funerária né a gente começou a a trazer a naturalidade é na época tivemos muitas críticas né até porque o mundo mudou a tecnologia chegou então hoje você é dificilmente hoje eu acompanho a Rádio Araranguá diariamente você vê uma nota de falecimento aqui antigamente tinha várias né porque as pessoas hoje interagem muito rápido né na rede social então você publica ali com autorização da família local de de velamento já compartilha já joga no WhatsApp já todo mundo ficou sabendo isso é muito rápido então a tecnologia veio né pra agregar e a gente não é diferente e temos que buscar qualificação porque dentro da nossa empresa nós sempre priorizamos isso e eu quero aqui Guilherme aproveitar mandar um abraço aí pra torcida do Tigre do Criciúma que vai ser campeão hoje também quero convocar toda a nação gremista hoje também nós vamos ter o Grenal ah não alô Samuel um grande abraço não é o Grenal não vamos disputar com o Juventude é sete anos consecutivos né mas rapaz nem combina né se eu perder eu posso desligar o celular e vazar então aí esperamos aí que o Grêmio seja campeão né todo respeito à juventude é um time que chegou chegando é e o Criciúma né que próximo aqui quando eu procurei ingresso nem de um lado nem do outro não tinha mais então vamos torcer pela TV então esperamos aí que os dois times aí os dois tricolores né nosso tricolor o Criciúma e o nosso imortal tricolor o Grêmio aí sete anos consecutivos aí ser campeão aí como é que chama isso sete vezes campeão não sei. Hecta. Hecta? Hecta campeão. Hecta campeão. Bárbaro de idade. Mas quem sabe aí na próxima aí os. Octa. E assim vai. Manau abraço uns grandes colorados aqui meus grandes amigos aí o meu gerente lá o Lede Nils né que tá um pouco aborrecido mas. O homem tá tripudiando. O Eduir enfim toda a nação. Aí eu um dia vira esse jogo. É. Não eu já puxei uma carroça muito aqui né. Só que esse ano não teve carroça. Preparei o longo mas não deu certo. Um abraço rapaz colorado brincadeiras à parte aí eu sei que vocês vão secar mas nós vamos ser campeão. Beleza olha só Carlos eh tem mais algum recado antes da gente entrar com o quadro obituário? Guilherme eu quero agradecer a todas as famílias que confiaram em nós nos momentos mais difíceis da perda dos seus entes queridos né? Agradecer a toda a minha equipe agradecer minha esposa enfim a a todos mesmo quero agradecer também os meus médicos que tão fazendo aí uns exames de uns probleminha aí mas vamos se cuidar e e é isso agradecer a minha palavra sempre vai ser gratidão Guilherme agradecer principalmente a Deus por nos proporcionar aqui hoje pra nós contar histórias de vidas dessas pessoas que partiram e né? E interagir com as comunidades. Então vamos ao quadro obituário no oferecimento da Santa Terezinha plano de assistência familiar e funerária o respeito humano que a sua família merece. Telefone plantão vinte e quatro horas é o três cinco dois dois zero oito quatorze ou nove 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 cinco cinco meia oito nove Obituário. Fique à vontade Carlos pra trazer pra gente o quadro obituário. Muito bem meu amigo Guilherme queremos agradecer a todas as famílias que confiaram mais uma vez na funerária Santa Terezinha no momento mais difícil que foi a perda do seu ente querido e o primeiro óbito da semana ocorreu no dia trinta portanto ocorreu no dia trinta aos sessenta e três anos de idade o falecimento de Maria de Lourdes Souza. Ela residia no bairro Santa Catarina em Balneária Rui de Silva. Seu corpo foi sepultado no cemitério Jardim da Paz aqui em Araranguá e no dia trinta e um ocorreu aos sessenta e quatro anos de idade o falecimento de Eva Cardoso. Ela residia no bairro São Cristóvão em Maracajá. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Barro Vermelho no município de Araranguá. Também no dia trinta e um ocorreu aos cinquenta e sete anos de idade o falecimento de Vilmar de Araújo. Ela residia no bairro Coloninha aqui em Araranguá. Seu corpo foi sepultado no cemitério Cruz das Almas também aqui da nossa cidade. E no dia primeiro ocorreu aos trinta e cinco anos de idade o falecimento de Roberto Antônio Daniel Bianchi. Ele residia no bairro Jardim das Avenidas. Seu corpo foi sepultado no cemitério Cruz das Almas aqui também na nossa cidade. Também no dia primeiro ocorreu aos cinquenta e quatro anos de idade o falecimento de João Batista Soares de Siqueira. Ele residia no bairro Pinhal Sul em Balneário Pinhal no Rio Grande do Sul. Seu corpo foi sepultado também naquele naquele município de Pinhal Balneário Pinhal no Rio Grande do Sul. Também no dia primeiro ocorreu aos setenta e dois anos de idade o falecimento de Hamilton Rosso. Ele residia no bairro Santo Augusto em Criciúma. Seu corpo foi velado e sepultado na comunidade de Espigão da Pedra também aqui no município de Araranguá. Também no dia primeiro ocorreu aos setenta anos de idade o falecimento de Gerson de Oliveira. Ele residia no bairro Rodeio da Areia em Turvo. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Rodeio da Areia também no município de Turvo. Também no dia primeiro ocorreu aos oitenta e nove anos de idade o falecimento da senhora Priscila Zanata Trevisol. Ela residia no centro de Jacinto Machado. Seu corpo foi sepultado no cemitério municipal de Jacinto Machado. Também no dia dois ocorreu aos sessenta e três anos de idade o falecimento de Marinete Rodrigues da Rocha. Ela residia no bairro Santa Bárbara aqui em Araranguá. Seu corpo também foi sepultado no cemitério Jardim da Paz aqui da nossa cidade. E no dia três ocorreu aos sessenta e nove anos de idade o falecimento de Volnei Amaro. Ele residia no centro de Timbé do Sul. Seu corpo foi sepultado no cemitério municipal de Timbé do Sul. Também no dia quatro ocorreu aos setenta anos de idade o falecimento de Maria Salete Bento Costa. Ela residia no bairro Sangra da Toca Segunda. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Soares, também aqui no município de Araranguá. Também no dia quatro ocorreu aos sessenta e nove anos de idade o falecimento do senhor Edenir Maciel. Ele residia no bairro Santa Catarina aqui em Araranguá. Seu corpo foi sepultado também no cemitério de Sangra da Toca, aqui também no nosso município. Também no dia quatro ocorreu aos oitenta e dois anos de idade o falecimento do senhor Eugênio Martins. Ele residia no bairro Sangra da Areia aqui em Araranguá. Seu corpo também foi sepultado no cemitério de Sangra da Toca, também aqui no município de Araranguá. Também no dia quatro ocorreu aos oitenta e dois anos de idade o falecimento do senhor Agenor Pedro Elias. Ele residia no bairro Sangra da Toca Segunda. Seu corpo também foi sepultado no cemitério de Sangra da Toca. Também no dia quatro ocorreu aos sessenta anos de idade o falecimento do senhor Germir dos Santos Pereira. Ele residia no bairro Mato Alto aqui em Araranguá. Seu corpo foi sepultado no cemitério Jardim da Paz também aqui da nossa cidade. Pra finalizar, portanto, ocorreu no dia cinco aos sessenta e cinco anos de idade o falecimento de de Omira Barbosa dos Santos. Ela residia no bairro Jardim Arizona em Jacinto Machado. Seu corpo será sepultado no dia de hoje no cemitério de Serra da Pedra também no município de Jacinto Machado. E a nossa palavra amiga, meu amigo Guilherme, peço às famílias que infelizmente perder os seus entes queridos. Perceba o quanto você é importante na vida dos seus familiares e mesmo que a dor de perder quem se ama machuque muito seja forte. Saudade sim, tristeza não, que Deus abençoe a todos. Meu nobre amigo Carlos, antes de finalizar a sua participação aqui, tem alguns abraços pra ler por aqui, o Volnei Oliveira tá ligado com a gente direto de Gaspar em Santa Catarina, mandando um abraço pra gente, ele que é sargento do bombeiro lá. Um abraço especial pra você, meu querido Volnei, tive a oportunidade de estudar com ele no curso de cabos lá em Florianópolis. Ainda o José Luiz Fonseca Pereira tá mandando um abraço especial pro meu nobre amigo Carlos. Ah, meu nobre amigo também, é o, quem é eu? O José, o José Luiz. Ah, o José Luiz. É, ô José, um abraço aí e te fiz um convite ontem, né? Veja bem aí, é lá a região do Turvula. Um abraço, Zé, tudo de bom. Ainda a Donília Silva Duarte da Divinéia ligou, mandou um abraço especial, palavras carinhosas pra gente. Dona Donília, que Deus abençoe a senhora. Obrigado, Donília. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. E o abraço final do Carlos hoje, depois do abraço final do Carlos, os mensageiros de Cristo, nosso querido Chico e sua equipe, vão cantar pra gente a gota d'água e o grão de areia. Amigo Guilherme, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por nos proporcionar, tá aqui esse sábado, aos microfones na na Rádio Araranguá, trazer aquela palavra pra essas famílias que perderam o seu ente querido, pedir a Deus que dê bastante força a essas famílias que infelizmente vão passar pela dor da perda, mandar um abraço todo especial pra quem está escutando o programa Guilherme Santos e um bom final de semana a todos, aproveito o feriado aqui do nosso município, que está acontecendo, vai até amanhã à tarde, um abraço pra administração também municipal por nos fazer essa grande festa aqui e é isso aí, no próximo sábado, se Deus quiser, estaremos aqui pra trazer uma palavra amiga pra toda sua família, todos com Deus e até lá. Valeu, Carlos, obrigado mesmo pela sua participação. O Alex Córdoba mandou um abraço especial pra gente aqui, parabenizando pelos vinte e oito anos de programa e o meu abraço carinhosíssimo também pra minha querida amiga Dulciné de Souza, pra sua filha Luciana, Deus abençoe a minha querida amiga, um abraço pra você, um bom final de semana repleto da paz de Deus, viu? Um abraço minha querida amiga e vamos ouvir agora no programa os mensageiros de Cristo cantarem a gota d'água o grão de areia. Informamos que amém. 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 Olhar no cantinho do mundo e enxergar você. Olhar no cantinho do mundo e enxergar você. Rádio Araranguá. Santa Terezinha Funerária e Plano de Assistência Familiar. Dispõe de plano funerário, cerimoniais, honras fúnebres, transmissão de funerais online, laboratórios de tanatopraxia, embalsamamento e restauração facial. Matriz em Araranguá com filiais em Arroio do Silva, Maracajá, Meleiro, Morro Grande e Turvo, Timbé do Sul, Jacinto Machado e Sombrio. Santa Terezinha Funerária e Plano de Assistência Familiar. Plantão 24 horas. PONES 35220814 ou 999556895. O respeito humano que sua família merece. Está precisando formatar, limpar ou fazer uma manutenção no seu computador? Chame a GV Informática. Trabalhamos também com montagem, manutenção e venda de computadores gamer. Formatação somente R$ 60,00. Chame no WhatsApp 996484260. Nos siga nas redes sociais. Arroba GV Informática.aru A Roda Livre traz um conceito diferenciado ao mercado de bicicletas. Loja ampla, acolhedora, com profissionais altamente treinados para oferecer o melhor atendimento. Além disso, possui a melhor equipe de mecânicos, chefiada pelo atleta Juarez Veera. O melhor do mundo das likes está na Roda Livre. Faça uma visita na rua Pedro João Pereira, no Mato Alto, em Araranguá. Telefone 35243780. A cada pedalada aumenta a nossa história. Sabe onde tem tudo para o seu celular? Nas sete capas e celulares. Acessórios, celulares e eletrônicos. E ainda conta com assistência técnica especializada para celulares. Sete capas e celulares. Fica ao lado dos sete supermercados, no Mato Alto e na Vila São José. Telefone WhatsApp 48998299470. Ah, e anexo às lojas. Sete capas de celulares. Tem ainda as sete personalizados. Amor em forma de presentes. Rádio Araranguá. Sintonia de verdade. Estilo Life Estúdio. Revela a beleza que existe em você. Localizada na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a rua Iraciluquina, próximo ao Santo Réu. Uma equipe de profissionais altamente treinados. Ambiente climatizado. Espaço noivas. Utilização dos melhores produtos de beleza. Disponibilização das mais modernas técnicas. Conheça a qualidade. Seja você também uma cliente Estilo Life e revele a beleza que existe em você. Marque seu horário pelo telefone 3524 5510. Ou acesse facebook.com.br Estilo Life Estúdio. As casas do galo e da galinha de Araranguá e Sombrio são lojas do frigorífico Caveirá. Tradição e sabor na sua mesa. Tem acesso aos melhores produtos congelados e resfriados, inteiros e picados. Facilitando a preparação para você, dona de casa. Casas do galo e da galinha. Em Araranguá, anexo ao frigorífico Caveirá, no bairro Caveirazinho. E em Sombrio, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Nova Brasília. Ao lado do bar do Noi, há uma quadra do Mercado ABC. Casas do galo e da galinha. Produtos de qualidade na sua mesa. Em Araranguá, você encontra Roda Livre Motos. Um novo conceito em loja de motos. Homens e mulheres, sentem-se à vontade para conferir uma infinidade de acessórios à venda. Capacetes, peças, roupas e muito mais. Além de poderem acompanhar o serviço mecânico que está sendo realizado. O que você e a sua moto precisam, está na Roda Livre Motos. Na rua Pedro João Pereira, no Mato Alto, Araranguá. Telefone 996-61-3780. Rádio Araranguá, sintonia de verdade. Papai, vamos pedir uma pizza? Hum, boa ideia, filha. Mas tem que ser da Carlitos Pizza Delivery. É verdade, né? As pizzas da Carlitos são muito mais recheadas, muito mais saborosas. E chegam sempre quentinhas aqui na nossa casa. E ainda tem piluitos para crianças. É verdade. Então vamos ligar para a Carlitos. 9-9902-5577. Teleentrega de quarta-feira a domingo, das 18h30 às 22h. Caíto e Pizza Delivery. Programa Guilherme Santos. Lutando contra as drogas. Tudo bem, estamos de volta aqui na programação da Rádio Araranguá. São 10h mais 52min deste sábado do dia 6 de abril de 2024. E agora nós vamos colocar no ar o Espaço das Comunidades, trazido para a gente aqui pelo nosso querido amigo Anísio Henrique Premoli. Espaço das Comunidades. Alô, Anísio, bom dia. Bom dia, Guilherme Santos. Bom dia, povo de Araranguá. Bom dia, os queridos ouvintes. Bom dia, produção. Bom dia, meu amigo Marco Santos. Guilherme, é uma satisfação, uma alegria a gente estar no seu programa, o quadro Espaço das Comunidades, trazer informações. A gente agradece essa oportunidade que a Rádio Araranguá nos dá, através do seu programa, né, Guilherme? Seu programa que traz tanta prevenção, traz tantas informações, alegria, brincadeiras, premiações. E esse quadro Espaço das Comunidades, né, gratuitamente, para que todas as entidades, né, esportivas, religiosas, sociais, comunitárias, possam divulgar seus eventos gratuitamente. Isso tem dado resultado, tem dado essa ferramenta, esse braço importante para as comunidades. E antes de eu passar para duas entidades, né, que vão participar conosco hoje, eu quero parabenizar. Quero pedir a Deus que abençoe a nossa cidade, que abençoe as famílias araranguenses. Está fazendo 144 anos. Parabéns, Araranguá! Guilherme, então, hoje, a gente tem a participação do Esporte Clube Santa Cruz, né, uma entidade esportiva, e também a Associação de Moradores do bairro da Sanga da Areia. Eles vêm trazer aqui as informações. Então, a gente já vai aproveitar, agradecer essas entidades e também deixar o nosso telefone, 999-478393. Você aproveita esse espaço. É da comunidade. Ligue e faça a sua divulgação. Agora, então, a gente passa a palavra ao Anderson, né, que aqui representa toda a diretoria do Esporte Clube Santa Cruz, que eles têm um evento agora no dia 27 de abril, na localidade do Salão Comunitário do bairro Alto Feliz. Então, meu amigo Anderson, tudo contigo. E em seu nome a gente agradece toda a diretoria do Santa Cruz e todos os atletas também. Um abraço e tudo contigo. Bom dia, bom dia, Guilherme Santos. Bom dia, Anísio. Bom dia a todos que estão nos escutando nesse exato momento, né? Prazerzão falar com vocês novamente, né? Nesse espaço aí das comunidades. Vim reforçar o convite que eu tinha feito há pouco tempo, né? Dia 27 de abril. Pra quem não se lembra, né? Me chamo Anderson Fagundes. Sou vice-presidente e treinador da equipe do Santa Cruz, equipe aqui de Arananguá. E dia 27 de abril vai acontecer o nosso primeiro bingo em prol do Campeonato Municipal de Arananguá, né? O primeiro bingo do Santa Cruz Diretoria. E venho reforçar o convite, né? Pra que vocês compareçam ali. Quem precisar de cartela, né? Tem comigo, tem com o próprio Marcelo Mandelli, tem com os nossos apoiadores do campeonato ali. Todos. Se precisar, a gente tá vendendo aí. Então, a gente conta com a presença de todos vocês. Espero que vocês compareçam dia 27 de abril, a partir das 7h30, ali no Centro Comunitário do Alto Feliz. Tenho certeza que, juntamente com todos vocês, a gente vai fazer uma grande festa. Grande abraço a todos e até dia 27. Opa, isso aí, Anderson. Então, um abraço, sucesso no evento. E você que está ligadinho, coloque na agenda. E agora, então, a gente vai passar ao grande amigo que representa nesse ato toda a diretoria, né? Ao Lédio da Rosa, um grande cidadão também, um grande homem da comunidade. E eu tenho um carinho grande também pela comunidade da Sangre da Areia. E eu quero aqui, então, desejar sucesso a esse evento, com certeza. O ano passado foi um sucesso e esse ano será um sucesso melhor ainda. Então, é tudo contigo, amigo Lédio da Rosa. Bom dia, Guilherme Santos. Bom dia, Anísio. Primeiramente, parabenizar o programa. O programa é esse dedicado às comunidades. E, aproveitando o espaço, quero convidar todos os seus radio-ouvintes, os que estão nos ouvindo, para um grande jantar dançante que vai acontecer dia 13 de 4, aqui na comunidade de Sangre da Areia, aqui no Centro Comunitário do bairro. Quem vai abrilhantar a festa é a galera da maneira. Vai fazer aquele barulho para nós. O ingresso custa R$ 150,00 o casal. E também vai ter ali pela meia-noite, uma hora da manhã, um grande café colonial. Vamos servir um café colonial aos nossos convidados. Então, você não pode perder. Dia 13 de 4, aqui no bairro Sangre da Areia, nós temos alguns ingressos. O valor é R$ 150,00 do casal. E quem quiser adquirir, pode me chamar aí no WhatsApp. O telefone é o 9665-6800. Fala comigo, Lédio Pedro da Rosa. Tá bom? Estão todos convidados. Não percam. Dia 13 de 4, jantar aqui na comunidade de Sangre da Areia, em preparação à festa de São Cristóvão. Um abraço. Bom dia a todos. Opa, é isso aí, Lédio. Com certeza será um sucesso. Obrigado pela tua participação. E a gente vai aproveitar também, vai colocar aí, para todos que estão assistindo pela live também, vão ouvir o grupo, né? O grupo Galera da Vaneira tem um recadinho também para você aí. É tudo com vocês aí, pessoal. Alô, Araranguá e região, nós somos o grupo Galera da Vaneira. E dia 13 de abril, a gente vai estar na comunidade da Sangre da Areia, animando o tradicional jantar dançante. E você é o nosso convidado especial. E logo após madrugada, vai ter aquele delicioso café colonial para todos vocês. Venham dançar e se divertir ao som do grupo Galera da Vaneira. Opa, é isso aí. Valeu, galera. Galera da Vaneira. Parabéns a todos. Parabéns, Anderson. Obrigado pela tua participação. Parabéns, Santa Cruz. Parabéns, Lédio, pela tua participação. Obrigado a toda a comunidade aí da Sangre da Areia. E com certeza vai ser um grande jantar, um grande sucesso. Gostei do Gaitê, um grande grupo, né? E vai ser aquele fandango, né? E depois do fandango vai ter, né? Num intervalo, vai ter um grande café colonial. Isso é muito bacana. Valeu, Guilherme. Abraço a todos e até o próximo sábado. Atenção. A partir de agora, se o seu telefone tocar, não diga lou. Imite um galo. Ou uma galinha. No programa Guilherme Santos, a brincadeira do galo e da galinha. Oferecimento, casas do galo e da galinha em Araranguá. Anexo ao frigorífico Caberá. Muito bem, tá no ar a brincadeira do galo e da galinha. Agora valendo. Pode botar aí. Tem que dizer. Qual cor é qual? É. Chamou, 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 chamou. Quem tá falando? Antônio Antônio, nome completo Antônio Antônio Carvalho do Mato Alto Aproveita pra mandar abraço pra quem você quiser Quer mandar um abraço pra vocês mesmo da rádio Abraço pra minha esposa Luciane E pra todos meus amigos que estão vindo Valeu Antônio, obrigado pela participação Muito bem, o Antônio Carvalho do Mato Alto foi o primeiro a ganhar galinha E ganhou a galinha 787 das casas do Gale e da Galinha A sua melhor opção pra comprar galinhas, galos, miúdos, ovos Tudo com a qualidade do frigorífico Caveirá dos nossos amigos da família Turati Tem loja aqui em Araranguá, anexo ao frigorífico Caveirá no Caveirazinho E Sombrio, na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao posto Nova Brasília Valendo mais uma participação, valendo mais uma galinha O Antônio Carvalho já faturou a sua, já garantiu o almoço Já Vamos pra mais uma Doutor A galinha vai chorar A galinha vai pra onde, Marcos? Vai pro restaurante? Entendeu? Galinha vai pro restaurante Vamos lá, valendo Galinha das casas do Gale e da Galinha Será que chamou? E, 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 a Babé I, doutor, acho que não vai não Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Quatro 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 Perdeu 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 Vamos pra mais uma ligação Tem que atender o telefone imitando um galo ou uma galinha, né? Que isso, gente Olha, vamos trazer aqui o... Vai ligando aí, Ana Vai Trazer o nome dos contemplados de hoje com os prêmios, hein? Da Roda Livre Bikes, um presente pro Juan Antunes Um presente da Tati Helena Laços pra Rosana dos Santos Ó, chamou Não é? Não é Não deu Não imitou galinha Não é, não vai Tem que ser cocó-ricó Tem que ser cocó-ricó Ah, meu Deus Não, mas foi Eu só peguei e falei Foi? Só pegou e falou? O que é que tá falando? É o Jênio Pereira da Colônia E o Jênio Pereira? Tá bom, valeu então Eu vi que saiu alguma coisa ali, mas eu achei que era um alô Então valeu E o Jênio Pereira, manda um abraço pra quem você quiser Pra família Pra vocês da Rádio E pra todo mundo Deus que abençoe vocês aí Valeu, parabéns Ganhou galinha de número 788 no programa hoje O Antônio Carvalho do Mato Alto A Galinha 787 O Eugênio Pereira da Colônia Galinha 788 Um vale café de 15 reais pra Clorides Pereira da Silva E outro vale café de 15 reais pro Paulo César Níquili É lá na Panificadora e Cafeteria Santa Clara Vamos lá Última participação, já agradecendo aí os meninos O Martin e o Marcos A Laís e o Marcos A Nicleia, seu Carlinhos Chamou Pra finalizar o programa O que é que é que tá falando? Desculpa, pode repetir o nome? Aproveita pra mandar abraço Pra quem você quiser Eu vou mandar abraço pra vocês todos aí Você Meu, seu irmão, sua filha, sua muito querida e todos da minha família. Um beijo, Sueli. Obrigado pela participação. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. E tchau para todo mundo que esteve conosco. Um grande abraço e até o próximo sábado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Todos os caminhos, o homem deve andar, pra que seja feito como homem. Programa Guilherme Santos. Todos os sábados, às oito da manhã. Dentro de instantes, acompanhe aqui na Rádio Araranguá, o programa Comunidade a Caminho. A Voz do Santuário. Ave Maria, Mãe de Jesus. Oferecimento, panificador e...